Capítulo 6 – Ética Antimercado – Uma análise praxeológica 1 – Introdução – Análise praxeológica da ética A praxeologia, a ciência econômica, não oferece nenhum julgamento ético final, simplesmente fornece os dados necessários para fazer tais julgamentos. É uma ciência formal, além de universalmente válida, baseada na existência da ação humana e nas deduções lógicas desta existência. E, ainda, a praxeologia pode ser ampliada para além do âmbito atual para criticar os objetivos éticos. Isso não quer dizer que devemos abandonar a valiosa neutralidade da ciência praxeológica. Simplesmente quer dizer que, até mesmo, os marcos éticos devem ser significativamente estruturados e, portanto, a praxeologia pode criticar. 1 – Erros existenciais elaborados na formulação da proposição ética e, 2 – As possíveis faltas de sentido existenciais e inconsistências internas dos próprios fins. Caso a autocontradição e a impossibilidade conceitual de execução de um objetivo ético possam ser demonstradas, então nitidamente tal fim é um absurdo e deve ser abandonado por todos. Devemos notar que não estamos menosprezando os objetivos éticos que possam ser irrealizáveis na prática, num dado momento histórico. Não rejeitamos a meta de abstenção do roubo simplesmente porque não parece ser completamente realizável num futuro próximo. O que propomos descartar são aqueles objetivos éticos conceitualmente impossíveis de realizar por conta da natureza do homem e do universo. Portanto, propomos restringir a validade ilimitada de quaisquer valorações éticas finais. Assim sendo, ainda não estaremos ultrapassando os limites da praxeologia para agir como especialistas em ética, pois não estamos tentando estabelecer aqui um sistema ético positivo próprio ou ainda provar que tal sistema é alcançável. Acreditamos unicamente que a praxeologia deve ter direito de veto para descartar qualquer proposição ética que deixe de satisfazer o teste da possibilidade conceitual ou da consistência interna. Além disso, defendemos que, sempre que for provada a impossibilidade conceitual de um objetivo ético e este se mostrar por conseguinte ser absurdo, é igualmente absurdo tomar quaisquer providências para tentar se aproximar desse ideal. É ilegítimo admitir que X é uma meta absurda e então continuar dizendo que devemos tomar todas as providências possíveis para nos aproximarmos dele. De qualquer maneira, se a finalidade é absurda, igualmente ou é a tentativa de chegar a tal fim. Essa é uma verdade praxeológica derivada da lei de que um meio pode adquirir valor somente por tê-lo imputado a partir de um fim. Uma investida em direção a X só adquire valor próprio a partir do valor do próprio X. Caso o último seja absurdo, então também será a primeira. Há dois tipos de críticas éticas que podem ser feitas ao sistema de livre-mercado. Um deles é totalmente existencial, ou seja, baseia-se apenas nas premissas existenciais. A outra crítica apresenta objetivos éticos contraditórios e protesta que o livre-mercado não alcança estes objetivos. Qualquer mescla dos dois tipos será enquadrada na segunda categoria. O primeiro tipo afirma 1. O livre-mercado leva à consequência A 2. Não gosto da consequência A ou a consequência A é objetivamente desagradável 3. Portanto, o livre-mercado não deve ser estabelecido Para refutar esse tipo de análise é necessário apenas refutar a proposição existencial da primeira parte do argumento, e isso é reconhecidamente pura tarefa praxeológica. As seguintes análises são um resumo de críticas muito comuns ao livre-mercado que podem ser refutadas praxeologicamente, e de fato foram refutadas implícita ou explicitamente em outros escritos. Crítica 1. O livre-mercado causa ciclos econômicos de desempregos Os ciclos econômicos são causados pela intervenção estatal ao expandir o crédito bancário O desemprego é causado por sindicatos ou pela manutenção governamental dos índices salariais acima do nível de mercado Apenas a intervenção coercitiva, e não o gasto privado, pode causar inflação 2. O livre-mercado tende a gerar monopólio e uma política de preços monopolísticos Caso definamos monopólio como o único vendedor de um produto, tropeçamos em problemas insolúveis Além disso, caso consideremos tal monopólio como o mal, devemos ver tanto Robson-Cruzoé quanto o Sexta-feira como odiosos monopolistas, caso permutem peixe e lenha na ilha deserta Mas se Cruzoé e Sexta-feira não são maus, como pode uma sociedade mais complexa, necessariamente Menos monopolista nesse sentido, ser de todo má? A que ponto, no âmbito reduzido de tal monopólio, este pode ser considerado maléfico? E como o mercado pode ser responsabilizado pelo número de pessoas que fazem parte da sociedade? Além do mais, cada indivíduo, ao tentar ser melhor que os demais, está por isso tentando ser um monopolista Isso é ruim? Ele e o restante da sociedade não se beneficiam da melhor ratoeira? Por fim, não há monopólio ou política de preços monopolísticos identificável no livre mercado Consequentemente, uma política de preços monopolísticos e qualquer monopólio, qualquer que seja A definição usada surge somente via concessão coercitiva de um privilégio exclusivo pelo Estado E isso inclui todas as tentativas de forçar a competição Terceira crítica O governo deve fazer o que as pessoas não podem fazer por elas mesmas Já demonstramos que tais casos não existem Há outras críticas que, no entanto, infundem várias categorias de objeções éticas no argumento Este capítulo será dedicado à crítica praxeológica de alguma das contendas éticas antimercados mais populares 2. Conhecimento do auto-interesse Uma suposta hipótese crítica Essa crítica do mercado é mais existencial que ética É o raciocínio popular de que o laissez-faire ou a economia de livre mercado Tem como fundamento a hipótese crucial de que cada indivíduo sabe melhor qual é o seu interesse Todavia, tal acusação não é verdadeira para muitos indivíduos Portanto, o Estado deve intervir E a causa do livre mercado está arruinada A doutrina do livre mercado, no entanto, não se baseia em nenhuma hipótese desse tipo Assim como o mítico homem econômico O indivíduo perfeitamente sábio é um espantalho criado pelos críticos da teoria E não algo que possa ser dela inferido Primeiramente, deve ficar evidente a partir de nossa análise do livre mercado E da interferência estatal Ao longo do presente livro Que qualquer argumento favorável ao livre mercado Está fundamentado numa doutrina muito mais profunda e complexa Não podemos entrar aqui Em muito dos argumentos éticos e filosóficos favoráveis à liberdade Em segundo lugar A doutrina do laissez-faire ou do livre mercado Não pressupõe que sempre todos saibam melhor o que lhes interessa Em vez disso, afirma que todos devem ter o direito de livremente buscar o próprio interesse Como lhes a prover Os críticos afirmam que o Estado pode forçar os homens a perder alguma utilidade As ante ou o presente para vir a ganhar mais tarde Uma utilidade as post Ao serem compelidos a buscar os próprios melhores interesses Mas os libertários podem replicar Primeiro que a indignação da pessoa pela interferência coercitiva Irá diminuir a utilidade as post em qualquer caso E, segundo, que a condição de liberdade é um pré-requisito vital e necessário para ser alcançado o melhor interesse De fato, o único modo duradouro de corrigir os erros de alguém é pela argumentação persuasiva A força não funciona Tão logo o indivíduo consiga evadir dessa força, retornará aos rumos de sua preferência Ninguém, certamente, consegue prever perfeitamente o futuro incerto Mas os livres empreendedores no mercado estão mais bem equipados que qualquer outra pessoa Tanto pelo incentivo como pelo cálculo econômico Para antever e satisfazer as necessidades dos consumidores Mas e se os consumidores estiverem errados com relação aos próprios interesses? É claro que, às vezes, estão Contudo, devemos considerar vários outros argumentos Primeiramente, cada indivíduo conhece melhor as exigências do próprio interesse Pelo fato mesmo de cada um ter uma razão e um ego próprio Em segundo lugar, o indivíduo, caso esteja em dúvida sobre quais são os próprios interesses É livre para contratar e consultar especialistas que deem conselhos com base em conhecimento superior O indivíduo contrata tais especialistas e, no mercado, pode continuamente testar-lhes a utilidade Indivíduos no mercado, em suma, tendem a favorecer os especialistas cujos conselhos se mostrarem mais bem-sucedidos Bons médicos ou advogados colhem os frutos positivos do livre mercado Ao passo que os maus deixam de fazê-lo No entanto, quando o governo intervém, o burocrata especialista do governo recebe os proventos por intermédio da arrecadação compulsória Não existe nenhum teste mercadológico de êxito por ensinar ao povo quais são os verdadeiros interesses O único teste é a obtenção de apoio político da máquina estatal de coerção Assim, o especialista contratado pela iniciativa privada prospera conforme a própria capacidade Ao passo que o especialista do governo prospera à proporção do sucesso em granjear favores políticos Além disso, qual o incentivo que os especialistas do Estado têm para importar-se com os interesses dos cidadãos? Com certeza, ele não é um ser especialmente dotado de elevadas qualidades por virtude de posição no governo Não é mais virtuoso que o especialista privado Na verdade, é inerentemente menos capaz e está mais propenso a usar a força coercitiva Mas enquanto o especialista privado tem todo tipo de incentivo pecuniário para importar-se com seus clientes ou pacientes O especialista do Estado não possui qualquer tipo de incentivo De qualquer modo, receberá o salário Está destituído de qualquer interesse para preocupar-se com os verdadeiros interesses das pessoas É curioso que as pessoas tendam a olhar o Estado como uma organização semidivina e abnegada Como se essa instituição fosse o Papai Noel O Estado não foi erigido por competência e nem para o exercício do cuidado afetuoso O Estado foi criado para o uso da força e para pedidos de votos necessariamente demagógicos Se os indivíduos, em muitos casos, não conhecem os próprios interesses São livres para buscar orientação de especialistas privados É absurdo dizer que serão mais bem servidos por um aparato coercitivo e demagógico Por fim, os proponentes da intervenção governamental estão presos numa contradição fatal Partem do princípio que os indivíduos não são competentes para conduzir os próprios interesses Ou contratar especialista para os aconselhar Não obstante, também pressupõem que esses mesmos indivíduos estão guarnecidos do necessário Para votar nas urnas naqueles mesmos especialistas Vimos que, ao contrário, enquanto a maioria das pessoas tem uma ideia clara E um critério exato dos próprios interesses do mercado Elas não conseguem compreender os complexos elos do raciocínio praxeológico e filosófico Necessário para a escolha dos governantes ou das diretrizes políticas E, ainda assim, a esfera política da demagogia notória É exatamente a única em que a massa de indivíduos é tida como competente 3. O problema das escolhas imorais Alguns autores são bastante perspicazes para perceber que A economia de mercado é simplesmente a resultante de avaliações individuais E, deste modo, notam que, se não gostam do resultado A falha está nas avaliações, não no sistema econômico No entanto, continuam a advogar a intervenção estatal para corrigir a imoralidade Então, o Estado, dizem, deve interferir e corrigir tais escolhas Muitas das réplicas comparam a refutação do argumento do conhecimento De interesses, ou seja, é autocontraditório argumentar Mises afirma acertadamente que quem quer que defenda a ordem estatal Em uma área de consumo individual Deve, logicamente, vir a defender o poder da ordem totalitária Em todas as demais escolhas Isso se dá caso os ditadores tenham um conjunto qualquer de princípios avaliacionais Desse modo, se os membros de um grupo governante gostarem da música de Johann Sebastian Bach E detestarem a de Jürgen Amador Mozart E acreditarem piamente que as composições de Mozart são imorais Estarão tão corretos ao proibir a execução de Mozart Como estarão corretos os que proíbem o uso das drogas e o consumo de álcool Muitos defensores do estatismo, no entanto, não veriam essa conclusão como um impedimento E estão propensos a assumir tal tarefa oportuna A postura utilitarista de que a ordem estatal é má porque não existe uma ética racional E por isso ninguém tem o direito de impor os próprios valores arbitrários ao trem É, cremos, inadequada Primeiramente, ela não convencerá os que acreditam em uma ética racional Os que acreditam que há uma base científica para os julgamentos morais E que estes não são puro capricho E, ademais, essa postura contém um pressuposto moral oculto De que A não tem direito de impor quaisquer valores arbitrários a B Mas, se fim são arbitrários Não é finalidade um daqueles caprichos arbitrários que não devem ser impostos Por coerção igualmente arbitrária? Suponhamos, ainda que, na escala valorativa de A Esteja, numa posição elevada, o capricho arbitrário de impor outros valores a B Então, os utilitaristas não podem objetar e devem abandonar a tentativa de defender a liberdade individual Segundo a ausência de valores De fato, os utilitaristas são impotentes diante de quem querem impor os próprios valores por correção E que persistem fazê-lo mesmo depois de serem indicadas várias consequências econômicas O aspirante a ditador pode ser logicamente refutado de um modo todo diferente Mesmo enquanto permanece nos limites da Wartfrei A ausência de valoração neutropraxiológica Pois, qual é o motivo da queixa do pretenso ditador com relação aos indivíduos livres? Os vários modos imorais de agir O propósito do ditador, por conseguinte, é fomentar a moralidade e combater a imoralidade Admitamos que, para efeitos de argumentação, possamos chegar a uma moralidade objetiva A questão que deve ser enfrentada, então, é a seguinte Será que a força pode promover a moralidade? Suponhamos que tenhamos chegado a uma conclusão demonstrável de que as ações A, P e C Sejam imorais E as ações X, Y e Z Sejam imorais E suponhamos ainda que Descobramos que o Sr. Jones Apresenta a desafortunada tendência a valorizar Imensamente A, B e C E adotar repetidamente Tais cursos de ação Interessa-nos transformar O imoral Jones em uma pessoa moral? Como faremos tal transição? Os estatistas Responderiam, pela força Devemos proibir, sobre a mira de arma O Sr. Jones de fazer A, B e C Então, por fim, ele se tornará uma pessoa moral Mas será mesmo? Será que Jones é moral porque escolheu X ao ser forçosamente privado da oportunidade de escolher A? Quando Smith é trancafiado numa prisão Ele é moral porque não passa o tempo se embebedando em bares? Qualquer conceito de moralidade não faz sentido Independente da ação moral que defenda Se o homem não é livre para agir imoral ou moralmente Se um homem não é livre para escolher E é compelido pela força a fazer o que é moral Então, ao contrário, está sendo destituído da oportunidade de ser moral Não lhe foi permitido ponderar as alternativas Chegar às próprias conclusões e firmar uma posição Caso seja privado de livre escolha Age segundo a vontade do ditador em vez de agir segundo a própria vontade É claro que o sujeito poderia escolher ser morto Mas dificilmente esta é uma concepção clara da livre escolha de alternativas De fato, há somente uma livre escolha A hegemônica Ser morto ou obedecer em tudo ao ditador O despotismo nas opções dos consumidores, portanto Somente atrofia a moralidade em vez de a promover Há apenas um modo da moralidade se difundir dos mais ilustrado para o menos ilustrado E esta se dá pela persuasão racional Se A convence B pelo uso da razão de que seus valores morais estão corretos E os de B estão errados Então B irá mudar e adotar o curso moral por livre arbítrio Dizer que este método é um procedimento lento não vem ao caso O caso é que a moralidade pode ser difundida somente pela persuasão pacífica E o uso da força apenas desgasta e debilita a moralidade Nem chegamos a mencionar outros fatores que reforçam nossa argumentação Tais como a grande dificuldade em fazer as normas ditatoriais serem cumpridas Por pessoas cujos valores colidam com tais regras O homem que prefere o curso imoral e é impedido por baioneta de agir Segundo tal preferência, fará o que puder para burlar a proibição Talvez subornando o atirador E porque este não é um tratado de ética Não mencionamos a teoria ética libertária Que defende o uso da coerção ser, por si só, a maior forma de imoralidade Assim, mostramos que os pretensos ditadores Devem necessariamente fracassar no objetivo declarado de promover a moralidade Porque as consequências serão o exato oposto É possível, com certeza, que os ditadores não sejam realmente sinceros ao declarar essa meta Talvez o verdadeiro propósito seja demonstrar poderio E evitar que as pessoas sejam felizes Nesse caso, é claro, a praxeologia nada tem a declarar Ainda que a ética possa ter muito o que dizer 4. A moralidade da natureza humana É muito comum afirmar que os defensores do mais absoluto livre mercado Têm uma única, fundamental e débil hipótese De que todos os seres humanos são anjos Numa sociedade de anjos, é comumente aceito que tal programa poderia funcionar Mas não em nosso mundo falível O principal problema dessa crítica É que nenhum libertário, com exceção talvez daqueles influenciados por Levy e Tolstói Jamais cogitou tal hipótese Os defensores do livre mercado Não supõem uma reforma da natureza humana Embora certamente não apresentariam objeções Caso tal reforma acontecesse Vimos que o libertário vislumbra Serviços de defesa dos predadores Fornecidos por organismos privados Em vez de oferecidos pelo Estado Mas não pressupõe que o crime desaparecerá Num passe de mágica Na sociedade livre Os defensores do Estado Concordam com os libertários Que não precisaríamos do Estado Caso todos os homens fossem bons O controle estatal É supostamente necessário Somente na proporção da malignidade dos homens Mas E se todos os homens fossem maus Como observou F. H. Harper Abre citação Usando ainda o mesmo princípio De que o governo político Deva ser empregado Proporcionalmente ao mal no homem Teríamos então uma sociedade Em que seria demandada A regência política total De todos os assuntos Para todas as pessoas Um homem Governaria tudo Mas quem satisfaria Apropriadamente O posto de ditador? Por mais que fosse selecionado E colocado no trono político Certamente essa seria Uma pessoa má Já que todos os homens São maus E tal sociedade Seria então Governada Por um ditador Absolutamente mal Dotado de poder político pleno E como Em nome da lógica Poderia adivir qualquer coisa Senão o mal total Com a própria consciência? Como isso poderia ser melhor Do que não ter qualquer governo Político nessa sociedade? Fecha a citação Será que esse argumento Não é realista? Porque Como todos concordam Os seres humanos São uma combinação capaz Tanto do bem Quanto do mal? Mas então Em que altura Nessa mescla A ordem estatal Se torna necessária? Certamente O libertário Raciocinaria Que o fato De a natureza humana Ser uma mistura De bem e mal Oferece o próprio Argumento específico A seu favor Pois Se o homem É tal amálgama Então A melhor estrutura Societária É aquela Em que o mal É desestimulado E o bem promovido O libertário Defende que A existência Do aparato estatal Fornece um canal fácil E rápido Para o exercício Do mal Já que Os governantes Do estado São Por intermédio De tais elementos Legitimados E podem exercer A coação De modos Não permitidos A mais ninguém O que é considerado Socialmente Como crime É chamado De exercício Do poder democrático Quando desempenhado Por um indivíduo Tido como representante Do estado O livre mercado Total Por outro lado Elimina Todos os canais Legitimados Para o exercício Do poder Sobre o homem 5 A impossibilidade Da igualdade Provavelmente A crítica Mais comum Da economia De livre mercado É a de que Esse tipo De economia Não consegue Alcançar A meta Da igualdade A igualdade Tem sido defendida Em diversos Âmbitos econômicos Tais como Um sacrifício Social mínimo Ou a utilidade Marginal decrescente Da moeda Ver o quarto capítulo Sobre a tributação Da presente obra Mas nos últimos anos Os economistas Reconheceram Que não podem Justificar o igualitarismo Pela economia E precisam No final das contas De um fundamento Ético Para a igualdade A economia Ou praxeologia Não pode Estabelecer A validade De ideias éticas Mas mesmo Os objetivos éticos Devem ser organizados De forma clara Devem portanto Estar à altura Das exigências Da praxeologia Como algo Internamente Consistente E conceitualmente Possível As credenciais Da igualdade Até agora Não foram Devidamente testadas É verdade Que foram invocadas Muitas objeções Que fizeram Com que os Igualitaristas Parassem Para pensar Às vezes A percepção Das consequências Necessárias Das políticas Causam Certa Desistência Ainda que Muitas vezes Uma diminuição De ritmo Do programa Igualitarista Assim A igualdade Compulsória Irá Demonstravelmente Reprimir O incentivo Eliminando Os processos De ajuste Da economia De mercado Destruindo Toda A eficiência Em satisfazer O desejo Dos consumidores Reduzindo Em grande escala A formação Do capital E causando O consumo Do capital Todos os efeitos Significam Uma queda drástica No padrão De vida Em geral Além disso Somente Uma sociedade Livre E sem classe E portanto Somente A liberdade Irá permitir A mobilidade De renda Segundo a produtividade O estatismo O estatismo Por outro lado Provavelmente Congelará A economia Em um modelo De desigualdade Improdutivo Contudo Tais argumentos Ainda que Fortes Não são De maneira Nenhuma Conclusivos Algumas pessoas Irão buscar A igualdade De qualquer modo Muitos Irão levar Em conta Estas considerações Ao rumar Na direção De alguns cortes No padrão De vida Para obter Mais igualdade Em todas as discussões Sobre igualdade É considerado Auto-evidente Que a igualdade É uma finalidade Muito valiosa Mas isso Não é de modo Nenhum Auto-evidente O próprio Objetivo De igualdade É passível De séria Objeção As doutrinas Da praxeologia São deduzidas De três axiomas Universalmente Aceitos O axioma Maior É o da existência Da ação humana Intencional E os postulados Ou axiomas Menores São os da Diversidade De habilidades Humanas E recursos Naturais E o da Desutilidade Do trabalho Embora Seja possível Construir a teoria Econômica De uma sociedade Sem esses dois Axiomas Menores Mas não Sem o maior Estes são incluídos Para limitar Nossa teoria A leis Que possam ser Diretamente Aplicadas A realidade Quem quer Que queira Demonstrar Uma teoria Aplicável A seres humanos Permutáveis É bem-vindo Apresentá-la Assim A diversidade Da humanidade É um postulado Básico De nosso conhecimento Dos seres humanos Mas Se a humanidade É diversa E individualizada Como alguém Pode propor A igualdade Como ideal Todos os anos Estudiosos Apresentam Conferências Sobre igualdade Exigem mais igualdade E ninguém E ninguém Desafia O princípio Básico Mas Que justificativa A igualdade Pode encontrar Na natureza Do homem Se cada indivíduo É único Como poderá Ser tornado Igual aos demais A não ser Destruindo Grande parte Do que tem De humano E reduzindo A sociedade Humana A uniformidade Estúpida Do formigueiro Esta É a tarefa Do igualitarista Que Confiante Entra em cena Para informar Ao economista De seu objetivo Ético Supremo Comprovar Tal conjectura Deve demonstrar Que a igualdade Pode ser compatível Com a natureza Da humanidade E deve defender A execuibilidade De um possível Mundo igualitário Mas O igualitarista Enfrenta Dificuldades Ainda piores Pois pode ser Demonstrado Que a igualdade De renda É uma meta Impossível Para a humanidade A renda Nunca poderá Ser igual A renda Tem de ser Considerada É claro Em termos Reais E não Monetários Caso contrário Não poderá Existir Nenhuma Igualdade Verdadeira No entanto A renda Real Nunca pode Ser equalizada Como O desfrutar A vista Dos arranha-céus De Manhattan Pode ser igual A vista Da Índia Como Um habitante De Nova York Pode nadar No Ganges Tão bem Quanto Um hindu Já que Todo indivíduo Está necessariamente Situado Em um espaço Diferente A renda Real de cada Indivíduo Deve diferir De bem Para bem E de pessoa Para pessoa Não há como Combinar bens De diferentes tipos Medir um nível De renda Portanto Não faz sentido Tentar chegar A qualquer tipo Igual De nivelamento O que deve ser Enfrentado É o fato De que A igualdade Não pode Ser alcançada Porque é uma Meta Conceitualmente Impossível Para o homem Por conta De sua necessária Dispersão Em locais Diferentes E a diversidade Entre os indivíduos Mas Se a igualdade É uma meta Absurda E por conseguinte Irracional Então Qualquer esforço Para nos aproximarmos Da igualdade É Correspondentemente Absurdo Caso Um objetivo Seja sem sentido Qualquer tentativa De alcançá-lo É igualmente Sem sentido Muitos Acreditam Que Embora a igualdade De renda Seja um ideal Absurdo Pode ser substituído Pela ideal De igualdade De oportunidade No entanto Este também É tão sem sentido Quanto o conceito Anterior Como A oportunidade De um habitante De Nova York E de um hindu De navegar ao redor De Manhattan Ou de nadar No gangues Pode ser igualada A inevitável Diversidade De localidades Dos homens Efetivamente Elimina Qualquer possibilidade De equiparação De oportunidades Walter Bloom E Harry Calvin Caíram no erro comum Quando afirmaram Que justiça Significa Igualdade De oportunidades E que essa igualdade Requer que os participantes Larguem da mesma Linha de partida Para que o jogo Seja justo A vida humana Não é uma espécie De corrida Ou jogo Em que cada pessoa Deve começar De um ponto De largada Idêntico Cada homem Tenta alcançar A maior felicidade Possível E cada pessoa Não pode começar Do mesmo ponto Pois o mundo Não acabou de surgir É diverso E infinitamente Variado Nas suas partes O simples fato De um indivíduo Necessariamente Nascer Em um lugar Diferente Do outro Garante De imediato Que as oportunidades Que herdou Não podem ser As mesmas De seus semelhantes O ímpeto Pela igualdade De oportunidade Também requer A abolição Da família Já que pais Diferentes Têm capacidades Desiguais Requeriria A criação Comunal Das crianças O Estado Teria de Nacionalizar Todos os bebês E criá-los Em creches Estatais Sob condições Iguais Mas mesmo Aí Tais condições Podem não ser As mesmas Pois diferentes Agentes Estatais Terão Eles mesmos Habilidades E personalidades Diferentes E a igualdade Nunca pode ser Alcançada Por causa Das necessidades Diferentes De localidade Assim Não devemos Mais permitir Que o igualitarismo Encerre a discussão Simplesmente Ao proclamar A igualdade Como uma finalidade Ética Absoluta Primeiro Ele deve Encarar Todas as Consequências Sociais E econômicas Do igualitarismo E tentar Mostrar Que este Não colide Com a natureza Básica Do homem Deve Rebater O argumento De que O homem Não é Feito Para ter Uma existência Compulsória E aglomerada E por fim Deve Reconhecer Que os objetivos Da igualdade De renda E da igualdade De oportunidade São conceitualmente Irrealizáveis E portanto Absurdos Qualquer tentativa De alcançá-los É ipso facto Igualmente Absurda O igualitarismo É por isso Uma filosofia social Literalmente Sem sentido A única Formulação Significativa É a meta De igualdade De liberdade Formulada Por Herbert Spencer Na famosa Lei de igual liberdade Todo homem Tem a liberdade De fazer Tudo o que quiser Desde que Não infrinja A igual liberdade Dos demais homens Esta meta Não procura Tornar iguais Todas as condições De cada indivíduo Uma tarefa Absolutamente Impossível Em vez disso Defende a liberdade Uma condição De ausência De coerção Sobre a pessoa E a propriedade De todos os homens No entanto Até mesmo A formulação De igualdade Tem muitos defeitos E poderia Proveitosamente Ser descartada Em primeiro lugar Abre a porta Para a ambiguidade E para o igualitarismo Em segundo lugar O termo igualdade Significa uma identidade Mensurável Com uma unidade Extensa Determinada Igual duração Significa Identidade de medida Com uma unidade Objetivamente Determinada No estudo Da ação humana Seja na praxeologia Ou na filosofia social Não existe Tal unidade Quantitativa E por isso Não pode haver Igualdade Muito melhor Dizer que Cada homem Deve ter X Do que dizer Todos os homens Devem ser iguais Em X Caso alguém Deseje obrigar Todos os homens A comprarem um carro Pode formular Tal objetivo Da seguinte maneira Todo homem Deve comprar um carro Em vez de Usar termos Tais como Todos os homens Deve ter a igualdade De direitos Na compra de um carro O uso do termo Igualdade É inadequada Bem como enganoso E Finalmente Como assinalou Clara Dixon Davidson De modo não convincente Muitos anos atrás A lei de Igual e liberdade Dispenser É redundante Pois se cada homem Tem a liberdade De fazer tudo O que quiser Infere-se Da mesma premissa Que a liberdade De nenhum homem Foi infringida Ou invadida Toda segunda oração Da lei Após quiser É redundante E desnecessária Desde a formulação Da lei de Spencer Seus opositores Utilizaram A oração qualificadora Para apontar falhas Na filosofia libertária Contudo Durante todo o tempo Estavam atacando O empecilho Não a essência Da lei O conceito De igualdade Não tem lugar legítimo Na lei De igual liberdade Podendo ser substituída Pelo determinante Lógico Todo A lei De igual liberdade Poderia ser muito Apropriadamente Renomada Para a lei Da liberdade Total Seis O problema Da segurança Uma das acusações Éticas Mais comuns Dirigidas Ao livre mercado É deixar De oferecer Segurança É dito Que as bênçãos Da liberdade Devem ser Ponderadas Face As bênçãos Rivais Da segurança Fornecida É claro Pelo Estado O primeiro comentário A ser feito É que este mundo É um mundo De incerteza Nunca seremos capazes De prever o progresso Futuro do mundo Com precisão Toda ação Portanto Encerra Um risco Este risco Não pode ser eliminado O homem Que mantém Saldos De caixa Corre O risco De ter Seu poder De compra Diminuído O homem Que investe Corre o risco Do prejuízo E assim Por diante No entanto O livre mercado Descobre maneiras De espontaneamente Diminuir o risco Tanto quanto Seja possível Numa sociedade Livre Há três métodos Principais Que podem Diminuir A incerteza Dos homens No futuro Primeiro Pela poupança Tal poupança Esteja investida Na produção Ou mantida Em saldos De caixa Asegura Dinheiro Para necessidades Futuras Investir Na produção Aumentos Ativos Futuros Saldos Em caixa Aseguram Que os fundos Estarão Imediatamente Disponíveis Segundo Por empreendimento Os empreendedores Isto é Os capitalistas Empreendedores Assumem a maior Parte dos riscos Do mercado E concomitantemente Retiram dos trabalhadores Grande parte Do risco Imaginemos O risco universal Caso os trabalhadores Não pudessem ser pagos Até que o produto final Chegasse aos consumidores O sofrimento O sofrimento da espera Pela renda futura E o risco Na tentativa De prever As demandas futuras Dos consumidores Seriam quase Intoleráveis Especialmente Para aqueles Trabalhadores Que trabalham duro Nos processos De produção Mais remotos É difícil Imaginar Como alguém Poderia embarcar Em processos Mais longos De produção Caso fosse Forçado A esperar Toda a duração Do período De produção Para ganhar Algum pagamento Mas Em vez disso O capitalista Empreendedor O paga Imediatamente E assume O ônus De esperar E prever As necessidades Futuras O empreendedor Então Arrisca Perder Seu capital Outro método Da adoção De riscos Por parte Do empreendedor Acontece Nos mercados Futuros Em que O hedging Permite Compradores E vendedores De commodities Substituírem O risco De futuras Alterações De preço Por um grupo De negociantes Especializados 3. Por seguros O seguro É um método Básico De somar esforços E minorar Os riscos No mercado Enquanto Os empreendedores Assumem Os ônus Da incerteza O seguro Se importa Com os riscos Atuárias Em que Podem ser Alcançadas Frequências Coletivas Estáveis E confiados Prêmios Adequados O estado Não pode Oferecer Segurança Absoluta Os escravos Devem ter Acreditado Que o senhor Lhes garantiria A segurança Mas O senhor Assumia O risco Caso A renda Dignuísse Não poderia Dar segurança Aos que Lhes eram Confiados Uma quarta Maneira De oferecer Segurança Numa sociedade Livre É pela Caridade Voluntária Tal Caridade Fruto Da necessidade Resulta Da produção É dito Que o estado Pode oferecer Segurança Para as pessoas De modo melhor Que o mercado Porque pode Garantir Uma renda Mínima Para todos No entanto O estado Não pode Fazer tal Coisa O estado Não produz Nada Só pode Confiscar A produção De outrem O estado Portanto Nada Pode Garantir Caso As condições Mínimas Não sejam Produzidas O estado Terá de Faltar Com os Compromissos É claro O estado Pode Imprimir Todo o Dinheiro Que quiser Mas Não pode Produzir Os bens Necessários Além disso O estado Não pode Dessa forma Dar segurança De modo Idêntico Para todos Os homens Pode Dar Segurança Para alguns A custa De outros Se A Pode Ficar Mais Seguro Somente Ao roubar B B Fica Mais Inseguro Nesse Processo Por isso O estado Mesmo No caso Da produção Não ser Radicalmente Reduzida Não pode Dar Segurança Para todos Mas Apenas Para alguns Com o Sacrifício De outros Não existe Então Nenhum Modo Pela qual O estado A Coerção Organizada Possa Oferecer Segurança Sim Mas Antes Pode Oferecer Um Certo Aspecto De Segurança E Somente Tal Faceta Pode Ser Assegurada Para todos Homens Da Sociedade Esta É a Segurança Contra Agressão No entanto Na verdade Somente Uma Defesa Voluntária E de Livre Mercado Pode Oferecê-la Já Que Apenas Um Tipo De Agência De Defesa Não Estatal Deixa De Ficam Livres De Ataques E Tanto A Produtividade Quanto O Lazer Aumentam Imensamente Todo Estado Tentar Oferecer Tal Segurança É Um Anacronismo Já Que O Próprio Estado Constantemente Invade A Liberdade Individual E A Segurança Esse Tipo De Segurança Então Que Está Acessível Para Todos Os Homens Na Sociedade Não Só É Compatível Mas É Um Corolário Da Liberdade Perfeita Contra Agressão São Dois Lados Da Mesma Moeda Pode Ainda Ser Alegado Que Muitas Pessoas Mesmo Sabendo Que A Escravidão Ou A Sujeição A Um Ditador Não Pode Dar Segurança Absoluta Ainda Desejarão Confiar Em Tais Senhores Todavia Se O Fizerem Espontaneamente Pergunta O Libertário Por Que Forçar Os Demais Que Não Escolheram Se Submeter A Tais Senhores A Juntarem Se A Eles 7 As Supostas Alegrias De Uma Sociedade Estamental Uma Das Críticas Comuns Relacionados Ao Livre Mercado E A Sociedade Livre Em Particular Dentre Intelectuais Que Visivelmente Não São Artesãos Ou Camponeses É Que Diferente Do Feliz Artesão Ou Dos Felizes Camponeses Da Idade Média Alienaram O Homem Do Trabalho E Dos Companheiros E Tiraram Deles O Senso De Pertença A Sociedade Estamental Da Idade Média É Vista Retrospectivamente Como Uma Era De Ouro Quando Todos Tinham Certeza Da Posição Social Que Ocupariam Durante A Vida Quando O Artesão Fazia Todo Sapato Em Vez De Somente Contribuir Em Parte Da Produção E Quando Esses Trabalhadores Completos Estavam Enredados No Sentimento De Pertença Com O Restante Da Sociedade Em Primeiro Lugar A Sociedade Da Idade Média Não Era Segura Não Era Imóvel Não Era Uma Imutável Hierarquia De Posições Sociais Havia Pouco Progresso Mas Muita Mudança Habitando Um Agrupamento Localmente Autossuficiente Marcados Por Um Baixo Padrão De Vida As Pessoas Eram Constantemente Ameaçadas Pela Fome E Por Conta Da Ausência Relativa De Comércio A Fome Em Uma Área Não Poderia Ser Aplacada Pela Compra De Alimentos Em Outra Região A Ausência De Fome Na Sociedade Capitalista Não É Uma Coincidência Providencial Em Segundo Lugar Por Conta Dos Baixos Padrões De Vida Pouquíssimos Membros Da População Tinham A Sorte De Nascer Na Posição Social Do Feliz Artesão Que Realmente Poderia Ser Feliz E Ter A Segurança No Trabalho Somente Se Fosse O Artesão Do Rei Ou Da Nobreza Que É Claro Adquiriu A Própria Posição Superior Por Intermédio Da Infeliz Prática Da Violência Permanente Ao Dominar A Massa De População Explorada Quanto Ao Servo Comum Podemos Imaginar-se Na Sua Existência Miserável Escravizada E Estéreo Tinha Tempo E Horas Vagas O Bastante Para Contemplar As Supostas Alegrias Da Própria Posição Social Fixa E Do Sentimento De Pertença E Caso Houvesse Um Ou Dois Servos Que Não Quisessem Pertencer Ao Nobre Ou Senhor Essa Pertença É Claro Era Obtida Pela Violência Considerações A E Que Com Certeza Contribuiu Enormemente Para A Ruptura Das Estruturas Feudal E Mercantilista Da Era Pré-capitalista Estamos Falando Do Crescimento Populacional Se A Todos É Especificado O Papel Na Vida Por Nomeação E Herança Como Uma População Crescente Poderá Se Encaixar No Esquema Para Que Posição Deverão Ser Designados E Quem Os Designa E Onde Quer Que Sejam Alocados Como Impedir Que Essas Novas Pessoas Desorganizem Toda A Rede Específica De Costumes E Estamentos Sociais Em Suma É Precisamente Na Sociedade Imóvel Não Capitalista De Estamento Que O Problema Malthusiano Está Sempre Presente Na Mais Horrenda Das Formas E Onde As Restrições Malthusianas À População Entram Em Jogo Às Vezes O Revese Natural Como A Fome Ou A Peste Em Outras Sociedades É Praticado O Infanticídio Sistemático Talvez Se Modernamente Voltássemos À Sociedade Estamental O Controle De Natalidade Compulsório Seria A Regra Um Prognóstico Possível Para O Futuro Mas Na Europa Pré-capitalista A Questão Populacional Se Tornou Um Problema De Um Número Cada Vez Maior De Pessoas Sem Trabalho E Sem Ter Para Onde Ir E Que Portanto Começaram A Mendigar E Assaltar Nas Estradas Os Proponentes Da Teoria Da Alienação Moderna Não Dão Quaisquer Razões Para Fundamentar As Afirmações Que São Por Isso Apenas Mitos Dogmáticos Por Certo Não É Auto Evidente Que O Artesão Ou Melhor Ainda O Homem Primitivo Que Fazia Tudo O Que Consumia Era Num Certo Sentido Mais Feliz Ou Mais Pleno Como Um Dos Resultados Dessa Experiência Embora Este Não Seja Um Tratado De Psicologia Podemos Notar Que Talvez O Que Dê Ao Trabalhador O Senso De Importância Seja A Participação Naquilo Que Isabel Patterson Chamou De Circuito De Produção No Capitalismo De Livre Mercado Ele Pode É Claro Participar Deste Circuito De Muitas E Variadas Maneiras Muito Mais Do Que Poderia Numa Sociedade Estamental Mais Primitiva Além Disso A Sociedade Estamental É Um Triste Desperdício De Potenciais Habilidades Do Trabalhador Individual Não Há Afinal Nenhuma Razão Para Que O Filho Do Carpinteiro Deve Estar Particularmente Interessado Ou Ser Habilidoso Em Carpintaria Na Sociedade Estamental Enfrentará Somente A Triste Vida Da Carpintaria Independentemente Dos Próprios Desejos Numa Sociedade Capitalista De Livre Mercado Ainda Que Não Lhe Seja Garantida A Capacidade De Ganhar O Sustento Em Qualquer Tipo De Trabalho Que Queira Buscar As Oportunidades De Trabalho Com Aquilo Que A Pessoa Realmente Gosta São Imensuráveis Ampliadas Quase Ao Infinito Ao Ampliar A Divisão Do Trabalho Há Mais E Mais Variedades De Ocupações Que Requerem Perícia As Quais Pode Se Dedicar Em Vez De Ter De Se Contentar Com As Habilidades Mais Primitivas E Na Sociedade Livre A Pessoa Pode Tentar Exercer Tais Tarefas E É Livre Para Mudar Para A Área Que Preferir Não Há Liberdade Ou Oportunidade Na Supostamente Feliz Sociedade Estamental Ainda Como O Livre Capitalismo Expandiu Enormemente A Quantidade E A Variedade De Bens E Serviços Consumíveis A Disposição Do Gênero Humano Do Mesmo Modo Aumentou Imensamente O Número E A Variedade De Tarefas A Serem Executadas E As Habilidades Que As Pessoas Podem Desenvolver O Barulho A Respeito Da Alienação É De Fato Mais Que A Glorificação Do Artesão Medieval Este Afinal Das Contas Compravo Os Alimentos Das Terras Próximas Na Verdade É Um Ataque A Todo Conceito De Divisão Do Trabalho E Uma Consagração A Autossuficiência Primitiva Uma Volta A Tais Condições Apenas Significaria A Erradicação De Grande Parte Da População Atual E O Total Empobrecimento Dos Remanescentes Porque A Felicidade Mesmo Assim Aumentaria Deixamos A Questão Para Os Mitólogos Dos Estatamentos Sociais Mas Há Uma Consideração Final Que Indica Que A Grande Maioria Das Pessoas Não Acredita Precisar De Condições Primitivas E De Um Sentimento De Pertença Escravizado Para Ser Feliz Não Há Nada Numa Sociedade Livre Que Impeça Aqueles Que Desejam Viver Em Comunidades Separadas De Forma Primitiva Com Pertença Ninguém É Obrigado A Ingressar Na Divisão De Trabalho Especializada Não Só Quase Ninguém Abandona A Sociedade Moderna Para Voltar A Feliz Vida Integrada De Imutável Pobreza Mas Aqueles Poucos Intelectuais Que Constituíram Utopias Comunais De Um Tipo Ou De Outro Ao Longo Do Século XIX Rapidamente Abandonaram Tais Tentativas E Talvez Os Mais Notáveis Não Retirantes Da Sociedade Sejam Aqueles Mesmos Críticos Que Usam Nossos Modernos Meios De Comunicação Alienados Para Denunciar A Sociedade Moderna Como Indicamos Ao Final Da Última Sessão Uma Sociedade Livre Permite Que Quem Quer Que Deseja Escravizar Se Ou Faça Mas Tem A Necessidade Psicológica De Divíduos Que Não Partilham De Tal Necessidade Tendem Ser Coagidos A Escravidão 8 Caridade E Pobreza Uma Queixa Comum É Que O Livre Mercado Não A Segura A Eliminação Da Pobreza E Que Deixa As Pessoas Livres Para Morrer De Fome E Que É Muito Melhor Ter Bom Coração E Dar Carta Branca Para Caridade Tributar O Restante Do Povo Para Subsidiar Os Pobres E Os Que Estão Abaixo Do Padrão Denominado Linha De Pobreza Primeiramente O Argumento Da Liberdade Para Morrer De Fome Confunde A Luta Contra Natureza Pela Qual Todos Passamos Com O Problema Da Liberdade De Sofrer A Interferência De Outras Pessoas Sempre Estamos Livres Para Morrer De Fome A Menos Que Busquemos Conquistar A Natureza Pois Essa É Nossa Condição Natural Mas A Liberdade Refere-se A Ausência Do Incômodo De Outras Pessoas É Simplesmente Um Problema Interpessoal Em Segundo Lugar Também Deve Ficar Claro Que É Exatamente A Troca Voluntária E O Livre Mercado Que Levaram A Uma Enorme Melhoria Nos Padrões De Vida A Produção Capitalista É O Único Método Pelo Qual A Pobreza Pode Ser Eliminada Como Salientamos Acima A Produção Deve Vir Em Primeiro Lugar E Somente A Liberdade Permite As Pessoas Produzirem Melhor E Do Modo Mais Eficiente Possível Força E Violência Podem Distribuir Mas Não Produzir A Intervenção Obstrui A Produção E O Socialismo Não Consegue Calcular Já Que A Produção Daquilo Que Satisfaz O Livre Mercado O Livre Mercado É O Único Caminho Para A Abolição Da Pobreza Prescrições E Legislação Não O Fazem De Fato Podem Apenas Tornar As Coisas Piores O Apelo A Caridade É Verdadeiramente Irônico Primeiro É Difícil Chamar De Caridade A Retirada Forçada Da Riqueza De Um E A Entrega A Outrem De Fato Esse É Exato Oposto Da Caridade Que Só Pode Ser Um Ato De Graciosidade Espontâneo Desinteressado O Confisco Compulsório Só Pode Matar Completamente Os Desejos Criativos Como A Reclamação Dos Mais Ricos De Que Não Faz Sentido Doar Para Caridade Quando O Estado Já Assumiu Tal Tarefa Este É Outro Exemplo Da Verdade De Que Os Homens Só Podem Se Tornar Mais Morais Pela Persuasão Racional E Não Pela Violência Que Irá Realmente Ter Efeito Contrário Além Disso Já Que O Estado É Sempre Ineficiente A Quentia E Direcionamento Da Doação Será Muito Diferente Do Que Seria Caso As Pessoas Fossem Livres Para Agir Por Si Mesmas Se O Poder Nas Mãos Do Estado É É Óbvio Que Os Desafortunados Políticos Serão Aqueles Que Terão A Propriedade Confiscada E Os Protegidos Políticos Os Subsediados E Nesse Meio Tempo O Estado Erige Uma Burocracia Que Ganha Vida Conforme Se Alimenta Do Confisco De Um Grupo E Encoraja A Mendicância De Outro Outras Consequências Surgem De Um Regime De Caridade Compulsória Por Um Lado O Pobre Ou Pobre Necessitado É Exaltado Com Uma Casta Privilegiada Com Uma Pretensão Executável A Produção Do Mais Capaz Isso Está Muito Distante De Um Pedido De Caridade Em Vez Disso Os Capazes São Penalizados E Escravizados Pelo Estado E Os Incapazes Colocados Em Um Pedestral Moral Certamente Este É Um Tipo Específico De Programa Moral As Consequências Adicionais Serão Desestimular Os Mais Capazes Reduzir A Produção E A Poupança Em Toda A Sociedade Além De Subsidiar A Criação De Uma Casta De Pobres Não Só Os Pobres Serão Subsidiados Por Direto Mas A Classe Será Incitada A Multiplicação Tanto Pela Reprodução Como Pela Exaltação Moral E Subsidios Os Capazes Serão Em Correspondência Tolidos E Reprimidos Visto Que A Oportunidade Para Caridade Espontânea Age Como Incentivo A Produção Dos Capazes A Caridade Por Coação Age Como Escoadouro E Um Fardo Na Produção De Fato No Longo Prazo A Maior Das Caridades Não É Exatamente O Que Conhecemos Por Tal Nome Mas Simplesmente Investimento De Capital Egoísta E A Busca Por Inovações Tecnológicas A Pobreza Foi Domesticada Pela Iniciativa E Pelo Investimento De Capital De Nossos Antepassados Grande Parte Sem Dúvida Realizada Por Motivos Egoístas Esse É O Exemplo Fundamental Da Verdade Enunciada Por Adam Smith De Que Em Geral Ajudamos Mais Ao Próximo Nas Mesmas Atividades Em Que Ajudamos A Nós Mesmos Professores Do Estado De Fato Realmente Se Opõem A Caridade Várias Vezes Argumentam Que A Caridade É Humilhante E Degrada Quem Recebe E Que Deveria Portanto Ser Ensinada Ao Receptor Que O Dinheiro Lhe Pertence Que Deve Ser Ledado Pelo Governo Como Algo Devido Por Justiça Mas A Degradação Muitas Vezes Sentida Advém Como Aponta Isabel Patterson Do Fato De Que O Receptor Da Caridade Não Se Sustentaria No Mercado Está Fora Do Circuito De Produção E Não Pode Oferecer Um Serviço Em Troca Daquilo Que Recebeu Contudo Dotá-lo De Direitos Morais E De Direitos Sancionados Por Lei Para Estorquir Os Próprios Semelhantes Aumenta A Degradação Moral Em Vez De Eliminá-la Pois O Beneficiário Está Agora Mais Excluído Da Linha De Produção Do Que Antes Um Ato De Caridade Quando Voluntariamente Realizado Em Geral É Tido Como Algo Temporário E Oferecido Com Intuito De A Pessoa A Se Ajudar Mas Quando O Donativo É Generosamente Distribuído Pelo Estado Torna Se Permanente E Perpetuamente Degradante Mantendo Os Receptores No Estado De Subserviência Nesta Altura Não Estamos Tentando Argumentar Que Ser Subserviente Desse Modo É Degradante Simplesmente Estamos A Dizer Que Qualquer Pessoa Que Considere A Caridade Privada Degradante Deve Logicamente Concluir Que A Caridade Estatal É Muito Pior Ademais Mises Assinala Que A Troca No Livre Mercado Sempre Condenada Pelos Defensores Do Estado Por Ser Impessoal E Insensível É Exatamente A Subserviência Totais 9 A A Acusação De Materialismo Egoísta Uma Das Acusações Mais Comuns Feitas Ao Livre Mercado Até Por Muitos Simpatizantes É De Que Ele Reflete E Estimula Um Materialismo Egoísta Desenfreado Ainda Que O Livre Mercado O Capitalismo Sem Entrave Seja Aquilo Que Promove Da Melhor Forma Os Fins Materiais Do Homem Argumentam Os Críticos Desvia O Homem Dos Ideais Mais Elevados Desvia O Homem Dos Valores Espirituais Ou Intelectuais E Atrofia Qualquer Espírito Altruísta Primeiramente Não existe Algo Como Um Fim Econômico A Economia É Simplesmente O Processo De Aplicar Meios Para Quaisquer Fins Que A Pessoa Adote O Indivíduo Pode Objetificar Os Fins Que Quiser Egoístas Ou Altruístas Equiparando Os Fatores Psicológicos É Do Alto Interesse De Qualquer Pessoa Maximizar O Lucro Financeiro No Mercado Mas Esse Rendimento Máximo Pode Ser Usado Para Fins Egoístas Ou Altruístas Quais Metas As Pessoas Buscam Realizar Não Interessa A Praxologia O Empreendedor Bem-Sucedido Pode Utilizar O Próprio Dinheiro Para Comprar Um Iate Ou Construir Uma Casa Para Órfãos Desamparados A Escolha É Dele Mas A Questão É Que Qualquer Que Seja O Objetivo Buscado A Pessoa Deve Primeiramente Ganhar O Dinheiro Antes De Realizar O Objetivo Em Segundo Lugar Qualquer Que Seja A Filosofia Moral Que Adotemos Seja Altruísta Ou Egoísta Não Podemos Criticar A Busca De Lucro Financeiro No Mercado Caso Defendamos Uma Ética Social Egoísta Então Obviamente Só Poderemos Aplaudir A Massimação Do Lucro Financeiro Ou De Uma Mescla De Lucro Financeiro E Ganho Psicológico No Mercado Não Há Problema Nenhum Nisso No Entanto Mesmo Se Adotarmos Uma Ética Altruística Devemos Aplaudir A Maximização Do Lucro Financeiro Com Igual Fervor Os Ganhos Do Mercado São Indicador Social Dos Serviços Da Pessoa Aos Demais Ao Menos No Sentido De Que Quaisquer Serviços São Permutáveis Quanto Maior A Renda De Um Homem Maior É O Serviço Aos Outros Certamente Seria Muito Mais Fácil Para O Altruísta Aplaudir A Maximização Se Estiverem Em Conflito Com O Primeiro Objetivo Assim O Altruísta Coerente Deve Condenar A Recusa De Um Homem Em Aceitar O Emprego Que Pague Altos Salários E A Preferência Por Um Emprego Com Remuneração Pior Em Outro Lugar Este Homem Qualquer Que Seja O Motivo Afronta Os Assinalados Desejos Dos Consumidores Seus Companheiros Na Baixo Salário Como Um Atendente De Submercado O Altruísta Coerente Deve Encarar O Fato De Que O Lucro Financeiro No Mercado Reflete Os Serviços Aos Demais Ao Passo Que O Ganho Psicológico É Puramente Pessoal Ou Egoísta Essa Análise É Diretamente Aplicável A Busca Do Ócio As Horas Vagas Como Vimos São Um Bem De Consumo Básico Da Humanidade No Entanto O Altruísta Coerente Tende Negar A Cada Trabalhador Qualquer Hora Vaga Ou Ao Menos Negar A Cada Trabalhador Qualquer Tempo Livre Ou Ao Menos Negar Cada Hora Vaga Além Daquilo Que É Estritamente Necessário Para Manter O Rendimento Pois Cada Hora De Tempo Livre Gasta Reduz O Tempo Que A Pessoa Pode Servir Aos Preguiçoso Ou O Homem Que Prefere Seguir As Próprias Atividades A Servir Ao Consumidor Em Vez De Rejeitar A Busca De Lucros Financeiros O Altruísta Coerente Deve Louvar A Busca Do Dinheiro No Mercado E Condenar Quaisquer Objetivos Não Financeiros Que O Produtor Possa Ter Seja A Antipatia Por Determinados Tipos De Trabalho O Entusiasmo Por Estas Que Criticam Os Propósitos Financeiros No Mercado Portanto Estão Errados De Acordo Com Os Próprios Parâmetros A A Acusação De Materialismo Também É Falaciosa O Mercado Lida Não Necessariamente Com Bens Materiais Mas Com Bens Permutáveis É Verdade Que Todos Os Bens Materiais São Permutáveis Exceto Os Próprios Seres Humanos Mas Há Também Muitos Bens Imateriais Do Mercado Um Homem Pode Gastar O Próprio Dinheiro Para Assistir Um Concerto Ou Por Exemplo Contratar Um Advogado Bem Como Pode Gastar Em Alimentos Ou Automóveis Não Há Absolutamente Nenhum Motivo Para Dizer Que A Economia De Mercado Fomenta Bens Materiais Ou Imateriais Apenas Deixa Cada Homem Livre Para Escolher O Próprio Padrão De Gasto Finalmente Satisfaz Cada Vez Mais Os Desejos Das Pessoas Por Bens Permutáveis O Resultado Disso É a Utilidade Marginal Dos Bens Permutáveis Tender A Declinar Com Tempo Ao Passo Que A Utilidade Marginal Dos Bens Não Permutáveis Aumenta Em Suma A Maior Satisfação Dos Valores Permutáveis Conferem Um Significado Marginal Maior Aos Valores Não Permutáveis Então Em Vez De Promover Valores Materiais Estimular O Capitalismo Gera O Exato Oposto Dez De Volta A Selva Muitos Críticos Reclamam Que o Livre Mercado Ao Colocar De Lado Os Empreendedores Ineficientes Ou Em Outras Decisões Provar Ser Um Monstro Impessoal A Economia De Mercado A A Lei Da Selva Onde A Sobrevivência Do Mais Ápito É A Lei Libertários Que Defendam Livre Mercado São Por Conseguinte Chamados De Darwinistas Sociais Que Desejam Exterminar O Fraco Para O Benefício Do Forte Inicialmente Tais Críticos Omitem O Fato De Que O Funcionamento Do Livre Mercado É Incomensurável Diferente Da Ação Estatal Quando Um Governo Age As Críticas Individuais Não Tem Força Para Mudar O Resultado Podem Mudar Somente Se Por Fim Conseguirem Convencer Os Governantes Que A Decisão Deles Deve Ser Modificada Isso Pode Levar Muito Tempo Ou Ser Totalmente Impossível No Livre Mercado No Entanto Não Há Decisão Final Imposta Pela Força Todos São Livres Para Tomar As Próprias Decisões E Por Meio Delas Mudar De Modo Significativo O Resultado Do Mercado Em Suma Quem Quer Que Sinta Que O Mercado Está Sendo Muito Cruel Para Com Determinados Empreendedores Ou Para Com Qualquer Outro Recebedor De Rendas É Perfeitamente Livre Para Instituir Um Fundo De Auxílio De Doações E Prêmios Aqueles Que Criticam A Existência Da Caridade Privada Como Insuficiente Estão Perfeitamente Livres Para Preencher Tal Lacuna Devemos Nos Guardar De Hipotasiar O Mercado Como Uma Entidade Real O Gerador De Decisões Inexoráveis O Mercado É A Resultante Das Decisões De Todos Os Indivíduos Da Sociedade As Pessoas Podem Gastar O Dinheiro Da Maneira Que Lhes A Gradar E Podem Tomar Quaisquer Decisões A Respeito De Si Mesmas E Das Suas Propriedades Eles Não Têm De Lutar Ou Convencer Alguma Entidade Conhecida Como Mercado Antes De Pôr Em Prática As Próprias Decisões O Livre Mercado De Fato É O Extremo Oposto Da Sociedade Selvagem A Selva É Caracterizada Pela Guerra De Todos Contra Todos Um Homem Só Ganha As Expensas Do Outro Pela Tomada Da Propriedade Deste Como Tudo Está No Nível Da Subsistência A Uma Verdadeira Luta Pela Sobrevivência Em Que A Maior Força Esmaga Mais Fraca No Livre Mercado Por Outro Lado O Homem Só Ganha Ao Servir O Outro Embora Também Possa Isolar Se Numa Produção Autossuficiente Num Grau Primitivo Caso Deseje É Precisamente Pela Cooperação Pacífica Do Mercado Que Todos Os Homens Saem Ganhando Pela Divisão Do Trabalho E O Investimento Do Capital Aplicar O Princípio Da Sobrevivência Do Mais Apto A Selva E Ao Mercado É Ignorar A Questão Básica Apto Para Que O Apto Na Selva É Aquele Que Mais A Utilização Da Força Bruta O Apto No Mercado É Aquele Que Mais Serve A Sociedade A Selva É Um Lugar Brutal Onde Um Se Aproveitam Dos Outros E Todos Vivem Num Estado De Inanição O Mercado É Um Lugar Produtivo E Pacífico Onde Todos Servem A Si Mesmos E Aos Demais Ao Mesmo Tempo Vivendo Com Níveis Muito Mais Altos De Consumo No Mercado O Caridoso Pode Oferecer Auxílio Um Luxo Que Não Pode Existir Na Selva O Livre Mercado Portanto Transmuta A Competição Destrutiva Da Selva Pela Parca Subsistência Numa Competição Cooperativa Pacífica No Serviço A Si Mesmo E Aos Outros Na Selva Uns Ganham Somente Graças Aos Outros No Mercado Todos Ganham É O Mercado A Sociedade Contratual Que Faz Emergir A Ordem A Partir Do Caos Que Domina A Natureza E Erradica A Selva Que Permite Ao Fraco Viver De Forma Produtiva Ou Dos Dons Da Produção De Maneira Régia Comparada A Vida Dos Fortes Na Selva Além Disso O Mercado Ao Elevar Os Padrões De Vida Permite Ao Homem Ter Horas Livres Para Cultivar As Simples Qualidades Da Civilização Que O Distingue Dos Brutos É Exatamente O Estatismo Que Traz De Volta A Lei Da Selva Ao Fazer Retornar O Conflito A Falta De Harmonia A Luta De Classes A Subjugação A Guerra De Todos Contra Todos E A Pobreza Geral Em Vez Da Luta Pacífica Da Competição No Serviço Mútuo O Estatismo Institui O Caos Calculacional E A Luta Mortal Da Competição Do Darwinismo Social Por Privilégio Político E Subsistência Limitada 11 Poder E Coerção Letra A Outras Formas De Coerção O Poder Econômico Uma crítica Muito comum Da posição libertária É a seguinte Obviamente Não gostamos De Violência E os libertários Realizam Um Serviço Útil Ao Destacar Seus Perigos Mas São Simplistas Porque Ignoram Outras Formas Importantes De Coerção Exercida Na Sociedade O Poder Coercitivo Privado Independentemente Da Violência Exercida Pelo Estado Ou Pelos criminosos O Governo Deve Estar Pronto Para Empregar A Sua Coerção Para Verificar Ou Contrabalancear Essa Coerção Privada Em Primeiro Lugar Essa Aparente Dificuldade Para Doutrina Libertária Pode Rapidamente Ser Afastada Se Limitarmos O Conceito De Coerção Ao Uso De Violência Tal Restrição Teria Ainda O Mérito De Confinar Completamente A Violência Legalizada Da Polícia E Do Judiciário A Esfera De Suas Competências Combater A Violência Mas Podemos Ir Além Pois Podemos Mostrar As Contradições Inerentes No Conceito Mais Amplo De Coerção Um Tipo Um Tipo De Coerção Privada É o Dúbio Porém Ameaçador Poder Econômico Uma Das Mostras Favoritas De Que Tal Poder É Capaz É O Caso Do Trabalhador Demitido Especialmente No Caso De Uma Grande Corporação Não Seria Isso Tão Ruim Quanto A Coerção Violenta Com Relação A Propriedade Do Trabalhador Não Seria Essa Uma Maneira Mais Sutil De Roubar O Trabalhador Já Que Ele Está Sem Dinheiro Que Teria Recebido Caso O Empregador Não Tivesse Prendido O Próprio Poder Econômico Olhemos A Situação Mais Detidamente O Que Exatamente O Empregador Fez Recusou Se A Continuar Realizando Determinada Troca Que O Trabalhador Preferiu Continuar Fazendo Especificamente A O Empregador Recusou Vender Uma Certa Laborais De B B Gostaria De Realizar Tal Troca A Não O Mesmo Princípio Pode Ser Aplicado A Todas As Trocas Ao Longo De Todos Os Setores Da Economia Um Trabalhador Permuta O Trabalho Por Dinheiro Com Um Empregador Um Varejista Troca Ovos Por Dinheiro Com Um Cliente Um Paciente Dá Dinheiro Em Troca Dos Serviços Do Médico E Assim Por Sob Um Regime De Liberdade Em Que Não É Permitido Nenhuma Violência Todos Os Homens Têm O Poder Tanto De Realizar Como De Não Realizar Trocas Do Modo Como Julgarem Ser Apropriado Então Quando As Trocas São Feitas Ambas As Partes Se Beneficiam Vimos Que Se Uma Troca É Imposta Ao Menos Uma Das Partes Perde É Questionável Se Mesmo O Ladrão Ganha No Longo Prazo Pois Uma Sociedade Em Que A Violência E A Tironia São Praticadas Em Grande Escala Diminuirá A Produtividade E Se Estará Tão Cheia De Temor E Ódio Que Até Os Ladrões Poderão Ficar Infelizes Ao Compararem O Fruto Do Roubo Com Aquilo Que Poderiam Ter Ganho Caso Estivessem Incorporados Na Produção E Nas Trocas Em Um Livre Mercado Então O Poder Econômico É Simplesmente O Direito De Recusar A Realização De Uma Troca Em Liberdade Todo Homem Tem Esse Poder Todo Homem Tem O Mesmo Direito De Recusar A Fazer Uma Troca Ofertada Ora Deveria Ficar Evidente Que O Estatista Moderado Ao Admitir O Mal Da Violência Mas Acrescentar Que A Violência Governamental É Às Vezes Necessária Para Contrabalancear A Coerção Privada Do Poder Econômico Está Preso Numa Contradição Impossível A Recusa-se A Realizar Uma Troca Com B O Que Devemos Dizer Ou O Que O Governo Deve Fazer Caso B Mostre Uma Arma E Ordene A A Realizar A Troca Esta É A Questão Crucial Há Somente Duas Posturas Possíveis Nesta Questão A Deque B Está Cometendo Uma Violência E Deve Ser Imediatamente Parado Ou A Deque É Perfeitamente Justo Que B Dê Esse Passo Porque Está Simplesmente Reagindo A Sutil Coerção Do Poder Econômico De A A Agência De Defesa Deve Agir Rapidamente Para Defender A Ou Deve Recusar Se Deliberadamente De Fazê-lo Talvez Ajudando B Ou B Está Cometendo Violência Não Há Dúvidas Disso Nos Termos De Ambas As Doutrinas Essa Violência Tanto É Invasiva E Portanto Injusta Ou Defensiva E Portanto Justa Caso Adotemos O Argumento Do Poder Econômico Devemos Escolher A Primeira Postura Caso Escolhamos O Conceito Do Poder Econômico Devemos Empregar Violência Para Combater Qualquer Recusa De Troca Caso O Rejeitemos Empregamos A Violência Para Evitar Qualquer Imposição Violenta De Troca Não Existe Meio De Escapar Da Escolha De Uma Ou De Outra O Estatista Moderado Não Pode Dizer Logicamente Que Há Muitas Formas De Coerção Injustificada Deve Escolher Uma Ou Outra E Manifestar Se Conforme A Postura Escolhida Tanto Pode Dizer Que Há Uma Única Forma De Coerção Ilegal A Notória Violência Física Ou Deve Dizer Que Só Há Uma Forma De Coerção Ilegal A Recusa De Troca Já Descrevemos Completamente O Tipo De Sociedade Dirigido Em Bases Libertárias Uma Sociedade Marcada Pela Paz Harmonia Liberdade Utilidade Máxima Para Todos E Melhoria Progressiva Do Padrão De Vida Qual Seria A Consequência Da Adoção Da Premissa Do Poder Econômico Seria Uma Sociedade De Escravos Pois O Que Mais Proíbe A Recusa Ao Trabalho Seria Também Uma Sociedade Em Que Notórios Incitadores De Violência Seriam Tratados Com Bondade Ao Passo Que As Vítimas Seriam Repreendidas Como Sendo Verdadeiramente Responsáveis Pela Própria Situação Tal Sociedade Seria Todos Um Mundo Em Que Assularia A Conquista E A Exploração Sem Limites Analisemos Um Pouco Mais O Contraste Entre O Poder Da Violência E O Poder Econômico Em Suma Entre A Vítima De Um Bandido E O Homem Que Perde O Emprego Na Ford Motor Company Simbolizemos Em Cada Caso O Detentor Do Poder Como P E A Suposta Vítima Como X No Caso Do Bandido Ou Ladrão P Espolia X P Vive Em Suma A Custa De X E De Todos Os Outros X Este É O Significado Original Do Poder O Sentido Político Mas O Que Dizer Do Poder Econômico Aqui De Modo Diferente X O Empregado Em Potencial Está Reivindicando Um Ruidoso Direito Sobre A Propriedade De P Neste P E Não Ao Contrário Aqueles Que Lamentam A Situação Do Trabalhador Do Setor Automobilístico Que Não Consegue Um Emprego Na Ford Não Percebem Que Antes Da Ford Ou Sem A Ford Não Haveria De Moda Algum Um Emprego A Ser Obtido Ninguém Portanto Tem Qualquer Tipo De Direito Natural De Um Emprego Na Ford Ao Passo Que Faz Sentido Afirmar Resumindo A Doutrina Libertária Que Proclama Um Direito Natural De Defesa Contra O Poder Político É Coerente E Faz Sentido Mas Qualquer Direito Proclamado De Defesa Do Interesse Econômico Não Faz Sentido Algum Aqui De Fato As Diferenças Entre Os Dois Conceitos De Poder São Enormes Letra B Poder Sobre A Natureza E Poder Sobre O Homem É Bastante Comum E É Até Uma Tendência Discutir Os Fenômenos Do Mercado Em Termos De Poder Ou Seja Com Termos Que São Apropriados Somente Para O Campo De Batalha Vimos A Falácia Da Crítica Da Volta A Selva E Vimos Agora Como Falacioso Conceito De Poder Econômico Tem Sido Aplicado Para A Economia De Troca A Terminologia Do Poder Político De Fato Muitas Vezes Domina As Discussões Do Mercado E Empreendedores Pacíficos São Monarquistas Econômicos Feudalistas Econômicos Ou Barões Ladrões O Comércio É Chamado De Sistema De Poder E As Firmas São Governos Privados E Sessão Muito Grandes Até Mesmo Impérios De Modo Menos Sensacional Os Homens Têm Poder De Barganha E As Firmas Disputas Como Nas Batalhas Militares Recentemente Teorias Dos Jogos E Estratégias Têm Sido Erroneamente Aplicada As Atividades Do Mercado Chegando Até O Absurdo De Comparar A Troca No Mercado Como Um Jogo De Soma Zero Uma Interação Em A Vitória De Um É A Derrota Do Out Somente O Conflito Pode Descrever Essas Relações Sociais Mas O Oposto É Verdadeiro No Livre Mercado Em Que Todos São Vencedores E Todos Obtêm Ganhos Das Relações Sociais A Linguagem E Os Conceitos De Poder Político São Particularmente Inapropriados Na Sociedade De Livre Mercado A Confusão Fundamental Aqui Está Na Falha Em Distinguir Dois Conceitos Bastante Diferentes Poder Sobre A Natureza E Poder Sobre O Homem É Fácil Ver Que O Poder De Um Indivíduo É A Capacidade De Controlar O Próprio Ambiente Para Satisfazer Seus Desejos Um Homem Com Machado Tem O Poder De Derrubar Uma Árvore O Homem Que Tem Uma Fábrica Tem O Poder Juntamente Com Outros Fatores Complementares De Produzir Bens De Capital Um Homem Com Uma Arma Tem O Poder De Forçar Quem Esteja Desarmado A Obedecer O Comando Desde Que O Homem Desarmado Escolha Não Resistir Ou Não Aceitar Morrer Com Um Tiro Isso Deve Deixar Claro Que Há Uma Distinção Básica Entre Os Dois Tipos De Poder O Poder Sobre A Natureza É O Tipo De Poder Sobre O Qual A Civilização Deve Ser Erigida O Registro Da História Humana É O Registro Dos Progressos Ou Tentativas De Evolução Desse Poder O Poder Sobre Os Homens Por Outro Lado Não Eleva O Padrão Geral De Vida Ou Promove Quais 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 Satisfações Como Faz O Poder Sobre A Natureza Pela Própria Essência Só Alguns Homens Na Sociedade Podem Ter Poder Sobre Os Homens Onde Existe O Poder Sobre Os Homens Alguns São Poderosos E Os Demais Objeto Do Poder Mas Todo Homem Pode Ter E Tem Poder Sobre A Natureza De Fato Caso Olhemos Para A Condição Básica Do Homem Ao Chegar Ao Mundo É Óbvio Que A Única Transformar A Face Da Terra Para Satisfazer Seus Desejos Do Ponto De Vista De Todos Os Membros Da Raça Humana É Óbvio Que Apenas Tal Conquista É Produtiva E Sustenta A Vida O Poder De Um Homem Sobre O Outro Não Pode Contribuir Para O Progresso Da Humanidade Só Pode Criar Uma Sociedade Em Que O Saki Substitua A Produção A Pacífica E Da Harmonia Do Mercado O Poder De Um Homem Sobre Outro É Parasitário E Não Criativo Pois Significa Que Os Conquistadores Da Natureza Estão Sujeitos Ao Comando Daqueles Que Por Sua Vez Conquistaram Os Semelhantes Qualquer Sociedade De Força Seja Regida Por Bandos Criminosos Ou Pelo Estado Organizado Significa Fundamentalmente A Lei Da Selva Ou Caos Uma Luta No Sentido Dos Darwinistas Sociais Em Que Os Sobreviventes Não Seriam Realmente Os Mais Áptos Pois Os Mais Áptos Dentre Os Vitoriosos Teriam Apenas A Capacidade De Pilhar Os Produtores Não Seriam Os Mais Bem Equipados Para Fazer Progredir A Espécie Humana Estes São Os Produtores Os Conquistadores Da Natureza A Doutrina Libertária Então Defende A Maximização Do Poder Do Homem Sobre A Natureza E A Erradicação Do Poder Do Homem Sobre O Homem Os estatistas Ao Elevar Este Último Poder Muitas Vezes Deixam De Perceber Que No Sistema Deles O Poder Do Homem Sobre A Natureza Definiria Se Tornando Desprezível Albert J. Nock Visava Essa Dicotomia Quando No Livro Nosso Inimigo O Estado Fazia Distinção Entre Poder Social E Poder Estatal Aqueles Que Rejeitavam Quaisquer Termos Que Tendessem A Antropomorfizar A Sociedade Tinham Receio De Aceitar Essa Terminologia Mas Na Verdade Tal Distinção É Muito Importante O Poder Social De Nock É A Conquista Da Natureza Pela Sociedade Pela Humanidade O Poder Que A A Produzir A Abundância Que O Homem Tem Sido Capaz De Extrair Da Terra O Poder Estatal Segundo Ele É O Poder Político O Uso Dos Meios Políticos Como Em Oposição Aos Meios Econômicos Para Riqueza O Poder Estatal É O Poder Do Homem Sobre O Homem O Uso Da Violência Coercitiva De Um Grupo Sobre Outro Nock Utilizou Essas Categorias Para Analisar Acontecimentos Históricos De Modo Brilhante Via A História Da Humanidade Como Uma Corrida Entre O Poder Social E O Poder Estatal Sempre O Homem Guiado Pelos Produtores Tenta Progredir Nas Conquistas Do Ambiente Natural E Sempre Os Homens Tentam Aumentar O Poder Político Para Colher Os Frutos Desta Conquista Sobre A Natureza A História Pode Então Ser Interpretada Entre O Poder Social E O Poder Estatal Em Períodos Mais Fartos Por Exemplo Depois Da Revolução Industrial O Poder Social Passa Em Muito A Frente Do Poder Político Que Ainda Não Teve A Oportunidade De Recuperar O Atraso Os Períodos De Estagnação São Aqueles Em Que O Poder Estatal Chega Por Fim A Ampliar O Controle Sobre Novas Áreas Do Poder Social O Poder Estatal E Poder Social São Antiéticos E O Primeiro Subsiste Por Esgotar O Último É Claro Que São Os Conceitos Desenvolvidos Aqui Poder Sobre A Natureza E Poder Sobre O Homem São Generalizações E Esclarecimento Das Categorias De Noc Um Problema Pode Parecer Desconcertante Qual É A Natureza Do Poder De Compra No Mercado Não Seria Um Poder Sobre O Homem E Ainda Assim Social E Do Livre Mercado Todavia Tal Contradição É Somente Aparente A Moeda Tem Poder De Compra Somente Porque Outros Homens Estão Dispostos A Aceitá-la Em Troca De Bens Isto É Porque Estão Ávidos Por Realizar Trocas O Poder De Troca Para Ambos Os Lados Baseia Se Na Produção E Isso É Precisamente A Conquista Da Natureza Que Estamos Discutindo De Fato É O Processo De Troca A Divisão Do Trabalho Que Permite Ao Do Poder Econômico Da Forge Em Suma A Terminologia Do Poder Político Deve Ser Aplicada Apenas Para Os Que Empregam A Violência Os Únicos Governos Privados São Aquelas Pessoas E Organizações Que Agridem Pessoas E Propriedades Que Não São Parte Do Estado Oficial Dominante Num Determinado Território Esses Estados Privados Ou Governos Privados Tanto Podem Cooperar Com Estado Oficial Como O Governo Das Guildas Na Idade Média E Como Fazem Os Sindicatos E Cartéis Hoje Como Podem Competir Com Estado Oficial E Ser Chamados De Criminosos Ou Bandidos Ou Gangues Doze O Problema Da Sorte Uma Crítica Comum A Respeito Das Decisões De Livre Mercado É Que A Sorte Exerce Um Grande Papel Na Determinação Da Renda Mesmo Aqueles Que Admitem Que A Renda De Um Fator Tende A Igualar Seu Produto De Valor Marginal Descontado Aos Consumidores E Que Os Empreendedores No Livre Mercado Reduzirão Os Erros A Um Mínimo Absoluto Acrescentam Que A Sorte Ainda Tem Um Papel Na Determinação Da Renda Após Acusar Que O Mercado Confere Louros Indevidos A Sorte O Crítico Continua A Pedir A Expropriação Dos Ricos Ou Sortudos E O Subsídio Dos Pobres Ou Azarados No Entanto Como Podemos Isolar E Identificar A Sorte É Evidente Que Isso É Impossível De Conseguir Em Toda A A Sorte Está Inextrivelmente Entrelaçada E É Impossível Isolar Em Consequência Não Há Justificativa Para Dizer Que Os Ricos São Mais Afortunados Que Os Pobres Pode Muito Bem Acontecer De Que Muitos Ou A Maioria Dos Ricos Tenha Sido Azarada E Estejam Ganhando Menos Do Que O Verdadeiro Produto De Valor Marginal Descontado Ao Passo Que A Maioria Dos Pobres Pode Ter Sido Afortunada E Esteja Ganhando Mais Ninguém Pode Dizer O Que É A Distribuição Da Sorte Por Isso Não Há Justificativa Para Uma Política De Redistribuição Somente Em Um Lugar No Mercado A Sorte Pura E Identificavelmente Determina O Resultado No Jogo De Azar Mas Será Que É Isso Que Os Críticos Estatizantes Realmente Querem O Confisco Dos Ganhos Dos Apostadores Que Venceram Para Pagar Aos Perdedores Isso Significaria É Claro A Morte Prematura Do Jogo Salvo Como Atividade Legal Pois Obviamente Não Haveria Razão Para Continuar A Permitir O Jogo É Provável Que Até Mesmo Os Perdedores Objetassem A Tal Compensação Pois Livre E Voluntariamente Aceitaram As Regras Do Azar Antes De Começar A Apostar A Política Do Governo De Neutralizar A Sorte Destrói A Satisfação Que Todos Os Jogadores Têm Ao Jogar 13 A Analogia Do Gestor De Tráfico Por Conta Da Popularidade Vamos Considerar Brevemente A Analogia Do Gestor De Tráfico A Doutrina De Que O Governo Deve Obviamente Regular A Economia Assim Como O Tráfico Deve Ser Ordenado Está Na Hora Desse Flagrante Num Sector Ser Relegado Ao Esquecimento Cada Proprietário Necessariamente Ordena Sua Propriedade Do Mesmo Modo Todo Dono De Estradas Irá Criar Regras Para O Uso Da Sua Estrada Longe De Ser Um Argumento Estatista A Gestão É Apenas O Atributo De Todo Proprietário Os Que Possuem Estradas Regulamentarão O Uso Nos Dias De Hoje O Governo Possui A Maioria Das Estradas E Portanto As Regulamenta Numa Sociedade De Livre Mercado Total Proprietários Privados Operariam E Controlariam As Próprias Estradas É Óbvio Que A Analogia Do Gestor De Tráfico Não Pode Oferecer Nenhuma Razão Contra O Livre Mercado Total 14 Super Desenvolvimento E Sub Desenvolvimento Muitas Vezes Os Críticos Dirigem Acusações Conflitantes Ao Livre Mercado Os De Mentalidade Historicista Podem Admitir Que O Livre Mercado É Ideal Para Um Determinado Estágio Do Desenvolvimento Econômico Mas Insistem Que É Inadequado Para Outras Fases Assim As Nações Adiantadas São Aconselhadas A Abraçar O Planejamento Estatal Porque A Economia Moderna É Demasiada Complexa Para Continuar Sem Nenhum Plano A Fronteira Se Foi E Agora A Economia Está Amadurecida No Entanto Por Outro Lado Dizem Aos Países Mais Atrasados Que Eles São Os Que Devem Adotar Os Métodos De Planejamento Estatal Por Causa Dos Seus Estados Relativamente Primitivo Portanto Qualquer Economia Tanto É Demasiadamente Adiantada Ou Atrasada Para O Leis Esfer E Devemos Estar Certo De Que O Momento Designado Para O Leis Esfer De Certo Modo Nunca Chega O Moderno E Atual Crescimento Econômico É Uma Regressão Historicista As Leis Da Economia Se A Qualquer Nível Específico De Economia Em Qualquer Nível A Mudança Progressiva Consiste Num Crescente Volume De Capital Per Cápita Da População E É Favorecida Pelo Livre Mercado Pela Baixa Preferência Temporal Por Empreendedores Com Visão De Longo Alcance Por Trabalho E Recursos Naturais Em Quantidade Suficiente A Mudança Regressiva É Realizada Por Condições Opostas Os Termos Mudança Progressiva E Regressiva São Muito Melhores Que Crescimento Uma Palavra Que Expressa Uma Analogia Biológica Enganosa Pois Sugere Uma Verdadeira Lei A Crescer Continuamente E Até Mesmo Numa Taxa Fixa Na Verdade É Claro Uma Economia Pode Facilmente Crescer Ao Contrário O Termo Subdesenvolvimento Também É Infeliz Pois Sugere Que Há Um Determinado Nível Ou Norma Que A Economia Deve Alcançar E Que Falha Em A A Atingir Por Conta De Alguma Força Externa Que Não A Desenvolve O Antigo Põe A Culpa Da Pobreza Relativa Da Economia Nas Políticas Da Própria Nação Uma Nação Pobre Pode Progredir Melhor Ao Permitir Funcionar A Iniciativa Privada E O Investimento E Ao Deixar Que Os Nativos E Estrangeiros Invistam Sem Quaisquer Dificuldades E Incômodos Quanto As Nações Ricas E Suas Complexidades Os Delicados Processos Do Livre Mercado Estão Equipados Para Lidar Exatamente Com Ajustes Complexos E Inter Relações De Modo Muito Mais Eficiente Do Que Qualquer Outro Modo De Planejamento Central 15 O Estado E A Natureza Do Homem Já Que O Problema Da Natureza Do Homem Foi Suscitado Devemos Nos Voltar Brevemente Neste Momento Ao Argumentar Que Perspassa A Filosofia Social Católica A Saber De Que O Estado É Uma Parte Essencial Da Natureza Do Homem Esta Visão Tomista Deriva De Aristóteles E De Platão Que Na Busca Por Uma Ética Racional Chegam A Afirmação De Que O Estado Encarna A Atividade Moral Da Humanidade Que O Homem Deve Fazer Isso E Aquilo Rapidamente Passa A Ser Lido Com A Prescrição O Estado Deve Fazer Isso E Aquilo Mas Em Uma Obra Típica E Muito Influente Dos Círculos Católicos É The State In Catholic Thought O Estado Do Pensamento Católico De Henry Roman Seguindo Aristóteles Roman Tenta Fundamentar O Estado Na Natureza Do Homem Ao Ressaltar Que O Homem É Um Ser Social Ao Provar Que A Natureza Do Homem Está Mais Ápita Para Viver Em Sociedade Acredita Que Enviou Esforços Para Fornecer Uma Base Lógica Ao Estado Mas Não Conseguiu Fazê-lo Minimamente Uma Vez Que Percebemos Com Clareza Que O Estado E A Sociedade Não São De Modo Nenhum Co-extensivos A Argumentação Dos Libertários De Que O Estado É Um Instrumento Antisocial Deve Ser Primeiramente Refutado Antes Que Tal Num Sector Seja Permitido Roman Reconhece Que O Estado Com Argumentos Que Só São Aplicáveis A Sociedade Também Afirma A Importância Do Direito Embora As Normas Jurídicas Em Particular Consideradas Necessárias Infelizmente Não Sejam Especificadas No Entanto Direito E Estado Também Não São Co-extensivos Embora Esta Seja Uma Falácia Que Muito Poucos Escritores Evitam Muito Do Direito Anglo-saxônico Surgiu De Normas Adotadas Voluntariamente Pelas Próprias Pessoas Direito Constitutinário Direito Comercial E Etc E Não Como Uma Legislação Estatal Roman Também Ressalta A Importância Social Da Previsibilidade Da Ação Que Só Pode Ser Asegurada Pelo Estado No Entanto A Essência Da Natureza Humana É De Tal Maneira Que Não Pode Ser Tida Como Realmente Previsível Caso Contrário Deveríamos Estar Lidando Não Com Homens Livres Mas Com Monte De Formigas E Caso Pudéssemos Forçar Os Homens A Marchar Em Uníssimo Segundo Todo Um Conjunto De Normas Previsíveis Certamente Não Existiria Uma Decisão Previamente Determinada A Que Todos Devêssemos Aclamar Como Ideal Algumas Pessoas Combateriam Isso Cruelmente Por Fim Caso A Norma Cogente Estivesse Limitada A Privação De Agressão Ao Trem Primeiro O Estado Não Seria Necessário Para Execução De Tal Lei Como Observamos Acima E Segundo A Própria Agressão Inerente Ao Estado Violaria Tal Norma 16 Direitos Humanos E Direitos De Propriedade Muitas Vezes Os Críticos Da Economia De Livre Mercado Declaram Que Estão Mais Interessados Em Preservar Os Direitos Humanos Que Direitos De Propriedade Tal Direitos Humanos E De Propriedade Muitas Vezes Foi Refutada Por Libertários Que Assinalaram Que A Os Direitos De Propriedade Certamente Cabem Aos Seus Seres Humanos E Somente A Eles E B Que O Direito Humano A Vida Requer O Direito De Manter O Que Foi Produzido Para Dar Sustento E Melhoria De Vida Em Suma Mostraram Que Os Direitos De Propriedade Também São Indissoluvelmente Direitos Humanos Além Disso Assinalaram Que O Direito Humano De Liberdade De Imprensa Seria Apenas Uma Piada Num País Socialista Onde O Estado É Dono E Decide A Respeito Do Papel E Do Capital Dos Jornais Não Obstante Há Outros Pontos Que Devem Ser Ressaltados Pois Não Só Os Direitos De Propriedade São Também Direitos Direitos Senão O Direito De Propriedade Os Únicos Direitos Humanos Em Suma São Direitos De Propriedade Isso É Verdade Em Vários Sentidos Em Primeiro Lugar Cada Indivíduo Como Fato Natural É Proprietário De Si Mesmo O Governante De Sua Própria Pessoa Os Direitos Humanos Da Pessoa Defendidos Numa Sociedade De Livre Mercado Total São Com Efeito O Direito De Propriedade De Cada Homem Sobre O Próprio Ser E Dessa Propriedade Brota O Direito Aos Bens Materiais Produzidos Em Segundo Lugar Os Supostos Direitos Humanos Podem Ser Resumidos Aos Direitos De Propriedade Embora Em Muitos Casos Este Fato Esteja Obscurecido Tomemos Por Exemplo Direito Humano De Livre Expressão A Liberdade De Expressão Deve Significar O Direito De Lado É Onde Onde O Homem Tem Esse Direito Certamente Não O Possui Na Propriedade Que Infringe Em Suma Ele Tem Esse Direito Somente Na Própria Propriedade Ou Na Propriedade De Alguém Que Concordou Graciosamente Ou Por Contrato De Locação A Permitir-se A Presença No Recinto Na Verdade Então Não Há Um Direito A Livre Expressão Como Algo A Parte Há Somente O Direito De Propriedade O Direito De Fazer Como Bem Entender Com Aquilo Que É Seu Ou De Fazer Acordos Voluntários Com Outros Proprietários A Atenção Em Direitos Humanos Vagos E Totalizantes Não Só Obscureceu Esse Fato Mas Levou A Crença De Que Existem Necessariamente Todos Os Tipos De Conflitos Entre Direitos Individuais E Supostas Políticas Públicas Ou Com O Bem Público Tais Conflitos Por Sua Vez Tem Levado As Pessoas A Afirmar Que Nenhum Direito Pode Ser Absoluto Que Todos Os Direitos Devem Ser Relativos E Experimentais Tomemos Por Exemplo O Direito Humano Da Liberdade De Associação Suponhamos Que Um Grupo De Cidadãos Deseje Realizar Uma Manifestação Pública A Favor De Determinada Medida Utilizam A Rua Para No Propósito A Polícia Por Outro Lado Interrompe O Encontro Com A Justificativa De Que Está A Obstruir O Tráfico Ora A Questão É Que Não Há Como Resolver Esse Conflito A Não Ser Arbitrariamente Pois O Estado É O Dono Das Ruas A Propriedade Governamental Como Vimos Inevitavelmente Dá De Impostos E Portanto Com Direitos A Utilizar As Ruas Para Reuniões Enquanto Por Outro Lado A Polícia Está Certa Pois O Tráfico Está Sendo Obstruído Não Há Maneira Racional De Resolver O Conflito Pois Não Há Nenhuma Propriedade Verdade Até O Momento Do Valioso Recurso Chamado Rua Numa Sociedade Totalmente Livre Em Que As Ruas Seriam Privadas Tentar Alugar Voluntariamente Junto Ao Proprietário Um Espaço De Rua Se Toda Propriedade Fosse Privada Ficaria Bem Claro Que Os Cidadãos Não Possuem Qualquer Direito Nebuloso De Associação O Direito Seria O Direito De Propriedade De Usar O Próprio Dinheiro Na Tentativa De Comprar Ou Arrendar Um Espaço Para Realizar A Manifestação E Só Poderiam Fazê-lo Se O Proprietário Da Rua Concordasse Consideremos Por fim O Caso Clássico Que Supostamente Demonstra Que Os Direitos Individuais Nunca Podem Ser Absolutos Mas Limitados Por Uma Política Pública O Dictum Do Famoso Juiz Da Suprema Corte Oliver Vander Homers Júnior De Que Ninguém Tem O Direito De Gritar Fogo Numa Plateia Lotada Isso Supostamente Demonstra Que A Liberdade De Expressão Não Pode Ser Absoluta Mas Se Deixarmos De Lidar Com Esse Suposto Direito Humano E Buscarmos Pelo Direito De Propriedade Que Encerra A Solução Se Torna Clara E Vemos Que Não Há Necessidade Nenhuma De Enfraquecer A Natureza Absoluta Dos Direitos A Pessoa Que Mentirosamente Grita Fogo Deve Ser O Proprietário Ou Representante Do Proprietário Ou Um Convidado Ou Um Dos Pagantes Se É O Proprietário Então Fraudou Os Clientes Tomou Lhes O Dinheiro Em Troca Da Promessa De Passar Um Filme E Agora Em Vez Disso Interrompe A Apresentação Ao Gritar Fogo Falsamente E Criar Confusão Entre Os Fregueses Assim Deliberadamente Deixou De Cumprir A Obrigação Contratual E Portanto Violou Os Pessoa Que Gritou Fogo Não É O Proprietário Mas Um Cliente Neste Caso Obviamente Essa Pessoa Está Violando O Direito De Propriedade Do Dono Do Estabelecimento Comercial Bem Como O De Outros Clientes Como O Convidado Está Na Propriedade Sobre Determinadas Condições E Tem A Obrigação De Não Violar Os Direitos De Propriedade Do Dono Interrompendo A Apresentação Que O Proprietário Está Realizando Para Os Fregueses A Pessoa Que Maliciosamente Grita Fogo Em Uma Patéia Lotada Portanto É Um Criminoso Não Porque Sua Tão Plocamada Liberdade De Expressão Deve Ser Restrita Em Detrimento Do Assim Chamado Bem Comum Mas Por Conta De Ter Clara E Objetivamente Violado Direitos De Propriedade De Outro Ser Humano Não Há Necessidade Portanto De Estabelecer Limites A Tais Direitos Já Que O Presente Tratado É Praxeológico E Não Ético O Propósito Da Argumentação Não É Convencer O Leitor De Que Os Direitos De Propriedade Devem Ser Conservados Ao Contrário Tentamos Demonstrar Que Quem Que Que Queira Construir Uma Teoria Política Com Base Em Direitos Não Deve Somente Descartar A Distinção Espúria Entre Direitos Humanos E Direitos De Propriedade Mas Também Perceber Que Aqueles Devem Estar Todos Contidos Nestes Apêndice Os Objetivos Socio-econômicos Segundo Professor Oliver Há Alguns Anos O Professor Enri M. Oliver Publicou Um Importante Estudo A Análise Lógica Dos Objetivos Éticos Nos Assuntos Econômicos O Professor Kenneth Jot Arrow Tem Aclamado O Trabalho Como Feito Pioneiro Na Via Da Axiomatização De Uma Ética Social Infelizmente Essa Tentativa De Axiomatização É Um Emaranhado De Falácias Lógicas É Digna Denota A Grande Dificuldade Que Economistas E Filósofos Políticos Tiveram Ao Tentar Enterrar Leis Sphere Durante Bem Mais De Meio Século As Ideias Do Leis Sphere Tanto Nas Versões Militárias Foram Extremamente Raras No Mundo Ocidental E Ainda Assim Apesar Das Contínuas Proclamações De Que O Leis Sphere Foi Totalmente Desacreditado O Desconforto Tem Marcado Esse Debate Parcial Assim De Tempos Em Tempos Os Escritores Se Sentem Obrigados A Exorcizar O Fantasma Do Leis Sphere A Ausência De Oposição Cria Uma Série De Monólogos Despreocupados Em Vez De Vigorosas Argumentações E Contra Argumentações Não Obstante Continuam Os Ataques E Agora O Professor Oliver Chegou Ao Ponto De Escrever Um Livro Quase Totalmente Dedicado A Tentar Refutar As Ideias Do Leis Sphere Letra A O Ataque A Liberdade Natural Oliver Inicia Apontando Sua Artilharia Para Defesa Dos Direitos Naturais Do Leis Sphere Para O Sistema Da Liberdade Natural Preocupa-se Porque Os Norte-americanos Parecem Ainda Se Agarrar A Tal Doutrina Para Justificar Teorias Ou Mesmo Colocá-la Em Prática Primeiramente Apresenta Várias Versões Da Posição Libertária Até Mesmo A Versão Extrema O Homem Tem O Direito De Fazer O Que Quiser Consigo Mesmo Bem Como A Lei De Igual Liberdade De Herbert Desde Que Não Cause Dano Ao Próximo A Posição Semi-utilitarista É A Mais Fácil De Atacar E Oliver Não Tem Nenhuma Dificuldade Para Mostrar Sua Imprecisão Dano Pode Ser Interpretado De Modo A Abranger Quase Todas As Ações Por Exemplo Uma Pessoa Que Detesta A Cor Vermelha Pode Alegar Que Alguém Lhe Infligiu Um Dano Estético Ao Usar Um Casaco Vermelho Distintivamente Oliver Tem Menos Paciência Com A Versão Extrema Que Argumenta Não Deveria Ser Interpretada Literalmente Não É Uma Afirmação Seriamente Fundamentada E Etc Isto O Permite Mudar Rapidamente Os Ataques As Versões Modificadas E Mais Fracas De Libertarianismo Entretanto Essa É Uma Afirmação Série E Deve Ser Levada A Sério Especialmente Se Um Todos Na Frase Muitas Vezes O Debate Político Tem Sido Interrompido Pelo Jovial Comentário De Que Você Realmente Não Está Falando Sério Vimos Acima Que A Lei De Igual Liberdade De Spencer É Realmente Uma Versão Redundante Da Afirmação Extrema De Que A Primeira Parte Contém A Cláusula Condicional A Afirmação Extrema Permite Uma Apresentação Mais A Respeito Da Posição Libertária Admitindo Que Exercem Uma Grande Atração Superficial Oliver Levanta Uma Série De Críticas Que Supostamente Demonstram A Ilogicidade 1 Qualquer Demarcação De Propriedade Restringe A Liberdade Isto É A Liberdade Dos Demais Que Utilizarem Aquele Recurso Tal Crítica Emprega O Termo Liberdade De Modo Errado Obviamente Qualquer Direito De Propriedade Infringe A Liberdade De Roubar Das Outras Pessoas Mas Não Precisamos Do Direito De Propriedade Nem Mesmo Para Estabelecer Esta Limitação A Existência De Outra Pessoa Num Regime De Liberdade Restringe A Liberdade De Ataque Dos Outros Todavia Por Definição A Liberdade Não Pode Ser Assim Restrita Porque A Liberdade É Definida Como A Liberdade De Controlar Aquilo Que Pertence A Própria Pessoa Sem Molestação De Outrem Liberdade Para Roubar Ou Atacar Seria Permitir Que Alguém A Vítima Do Roubo Ou Ataque Fosse Forçada Ou Fraudulentamente Privada De Sua Pessoa Ou Propriedade E Faria Com Que Fosse Violada A Cláusula De Liberdade Total De Que Todo O Homem É Livre Para Fazer O Que Quiser Consigo Mesmo Fazer O Que Quiser Com Aquilo Que É De Outra Pessoa Prejudica A Liberdade De Outra Pessoa Segundo Uma Crítica Mais Importante Aos Olhos De Oliver Oliver Sustenta Que Se A Propriedade É Definida Como Um Monte De Coisas Então Toda Propriedade De Direitos Tais Como Ações E Títulos Teriam De Ser Eliminadas Ao Passo Que Se A Propriedade É Definida Como Direito Surgem Problemas Insolúveis Ao Definir Direito Sem Partir Do Corrente Costume Jurídico Além Disso A Propriedade Em Direitos Divorciada Das Coisas Permite Que Surjam Direitos Não Leis Esfer Tais Como Direitos De Trabalho E Etc Essa É Uma Das Principais Críticas De Oliver Esse Argumento É Totalmente Falacioso Embora Propriedade Seja Por Certo Um Monte De Coisas Físicas Não Há Dicotomia Entre Coisas E Direitos De Fato Direitos São Simplesmente Direito Às Coisas Uma Cota De Participação Numa Empresa De Petróleo Não É Um Flutuante Direito Intangível É Um Certificado Da Alíquota De Propriedade Física Da Companhia De Petróleo Do Mesmo Modo Um Título É Diretamente Um Direito À Propriedade De Certa Quantidade De Dinheiro E Em Última Análise É Uma Alíquota Da Propriedade Física Da Empresa Direitos Exceto A Autorga De Privilegios Monopolísticos Que Devem Ser Eliminados Na Sociedade Livre São Simplesmente Reflexos Divisíveis Da Propriedade Física 3 Oliver Tenta Demonstrar Que A Posição Libertária Por Mais Que Bem Formulada Não Necessariamente Leva Ao Lays Sphere Como Dissemos Demonstra Isso Ao Passar Rapidamente De Uma Posição Extrema E Concentrar O Ataque Nas Fraquezas Inquestionáveis De Alguma Das Formulações Mais Hábeis A Cláusula De Dano Dos Semi-utilitaristas É Criticada De Modo Conveniente A Lei De Igual Liberdade De Spencer É Atacada Por Sua Cláusula Condicional E Pela Suposta Imprecisão Da Expressão Não Infringe A Igual Liberdade Dos Demais Homens Na Verdade Como Vimos Esta Condição É Desnecessária E Poderia Muito Bem Ser Eliminada Ainda Assim Oliver Faz Muito Bem Justiça Expressão Spenceriana Cria Definições Enganosas E Alternativas De Infração E Demonstra Que Nenhuma Dessas Alternativas Leva Estritamente Ao Laces Fair Uma Pesquisa Mais Completa Teria Dado A Oliver Uma Definição Mais Apropriada Das Cinco Definições Alternativas Que Oferece A Primeira Simplesmente Define Infração Como Violação Ao Código Legal Habitual Uma Definição Que Por Princípio Nenhum Libertário Empregaria Ao Basear O Argumento Necessariamente Em Princípios O Libertário Deve Conformar Seu Modelo Segundo A Razão E Não Pode Simplesmente Adotar Um Costume Legal Existente As Quartas E Quintas Definições De Oliver O Exercício De Qualquer Forma De Controle Sobre Os Prazeres E Atos De Outra Pessoa São Tão Vagas E De Retórica Tão Falaciosa No Uso Da Palavra Controle Que Nenhum Libertário Jamais Deveria Utilizar Isso Nos Deixa Com A Segunda E Terceira Definição De Infração Em Que Oliver Trata De Margear Qualquer Solução Razoável Ao Problema A Primeira Delas Define Infração Como Uma Interferência Física Direta Com Controle De Outrem Sobre A Pessoa E Propriedade E A Última Como Interferência Física Direta Acrescida Da Interferência Na Forma De Ameaça Ou Prejuízo Mas A Primeira Aparentemente Exclui A Fraude Ao Passo Que A Última Não Só Exclui A Fraude Como Também Inclui Ameaças A Competição Com Respeito Do Conceito Leis Sphere De Liberdade E Portanto Que O Leis Sphere Precisa De Uma Hipótese Ética Adicional Especial Além Do Postulado Libertário Básico No Entanto Uma Definição Apropriada De Infração Pode Ser Encontrada Para Se Chegar A Uma Conclusão Leis Sphere O Termo Vago E Falacioso Retórico Prejuízo Não Deve Ser Usado Em Vez Disso A Infração Pode Ser Definida Como Interferência Física Direta Na Pessoa Ou Propriedade De Outrem Ou A Ameaça De Tal Interferência Física Ao Contrário Da Suposição De Oliver A Fraude Está Incluída Na Categoria De Interferência Física Direta Pois Tal Interferência Não Significa Apenas O Uso Direto Da Violência Armada Mas Também Atos Tais Como Invasão E Roubo Violência Foi Cometida A Propriedade De Alguém Por Meio De Perturbação Física A Fraude Está Implícita No Furto Porque A Fraude Requer A Apropriação Física Da Propriedade De Alguém Sob Falsos Pretextos Isto É Em Troca De Algo Que Nunca É Feito Em Ambos Os Casos A Propriedade De Alguém É Tomada Sem Consentimento Onde Há Vontade A Saída E Portanto Vemos Que É Bem Fácil Definir A Fórmula Espinceriana De Modo Bastante Claro De Modo Que O Lays Sphere E Somente O Lays Sphere Derive A Partir Daí O Ponto Importante Que Devemos Recordar É Nunca Usar Tais Expressões Vagas Como Prejuízo Dano Ou Controle Mas Termos Específicos Tais Como Interferência Física Após Utilizar A Selbel Prazer Os Postulados Básicos Dos Direitos Naturais Oliver Ataca Uma Classe Específica De Tais Direitos A Liberdade De Contrato Oliver Esboça Três Possíveis Cláusulas De Liberdade Contratual Primeiro O Homem Tem O Direito A Liberdade Contratual Segundo Um Homem Tem O Direito A Liberdade De Contrato A Menos Que Os Termos Do Contrato Cause Em Dano A Outrem E Terceiro Um Homem Tem O Direito De Contratar A Menos Que Os Termos Do Contrato Infringam Os Direitos De Outrem A Segunda Cláusula Pode Ser Imediatamente Descartada Novamente A Vaga Noção De Dano Pode Dar A Desculpa Para Uma Intervenção Ilimitada Do Estado Como Rapidamente Observa Oliver Nenhum Libertária Adotaria Tal Frase ologia A A Primeira Formulação É Por Certo A Mais Intransigente E Não Dá Espaço Para Qualquer Intervenção Estatal Aí Oliver Novamente Escarnece E Diz Poucas Pessoas Levariam Tão Longe A Doutrina Da Liberdade De Contrato Talvez Mas Desde Quando A Verdade É Estabelecida Pelo Voto Da Maioria De fato A Terceira Cláusula Com Sua Ressalva Expenseriana É Novamente Desnecessária Suponhamos Por Exemplo Que A E B Contratem Livremente Atirar Em C A Terceira Versão Dirá Que Esse É Um Contrato Ilegal Mas Na Verdade Não Deveria Ser Pois O Contrato Em Si Não Pode E Não Irá Violar Os Direitos Mas Nesse Caso É A A Ação Que Deve Ser Declarada Ilegal E Punida Não O Contrato Que A Precede A Primeira Cláusula Que Sustenta A Absoluta Liberdade De Contrato É A Mais Clara E Evidentemente A Formulação Preferível Oliver Vê No Princípio Da Liberdade De Contrato Pela Necessidade De Ser Um Acordo Mútuo Entre Duas Partes Algo Suscetível A Sofrer Uma Objeção Ainda Mais Forte Do Que O Postulado Básico Dos Direitos Naturais Pois Como Pergunta Oliver Podemos Distinguir Entre Um Contrato Livre E Voluntário Por Um Lado E A Fraude E Coerção Que Por Outro Lado Invalidam Os Contratos Primeiramente Como A Fraude Pode Ser Claramente Definida A Crítica De Oliver Se Dá Duas Partes Primeiro Diz Que O Direito Constitudinário Admite Que Certos Tipos De Omissões Bem Como Certos Tipos De Alegações Falsas E Parágrafos Enganosos Invalidem Os Contratos Onde Acaba Tal Regra Por Omissão Oliver V De Modo Bastante Correto Que Se Absolutamente Nenhuma Omissão Fosse Permitida O Grau De Estatização Seria Enorme No Entanto O Problem É Resolvido De Modo Muito Simples Mudança No Direito Constitudinário De Modo A Eliminar Todas E Quais Querem Normas Por Omissão É Curioso Que Oliver É Demasiado Relutante Até Mesmo Em Considerar Mudanças Em Antigos Costumes Jurídicos Ou Tais Mudanças Parecem Ser Exigidas Por Princípio Ou Para Perceber Que Os Libertários Defenderiam Tais Mudanças Uma Vez Que Política Não Há Motivo Para Se Recusarem A Mudar Alguns Artigos Do Direito Constitudinário Segundo Afirma Que As Regras Contra Alegações Falsas Parecem Estatizantes Para Alguns E Devem Ir Além Dos Atuais Limites Cita Como Exemplo Os Regulamentos SEC Contudo Todo O Problema É Que Um Sistema Libertário Não Apoiaria Quais Quer Conselhos Administrativos Ou Regulamentações Nenhum Acréscimo Na Regulamentação Seria Permitido Num Sistema Absoluto De Livre Mercado Qualquer Um Que Fosse Prejudicado Por Alegações Falsas Levaria O Opositor Aos Tribunais E Seria Reparado Mas Quaisquer Alegações Falsas Qualquer Fraude Seria Então Severamente Punida Pelos Tribunais Do Mesmo Modo Que O Roubo Em Segundo Lugar Oliver Quer Saber Como A Coerção Pode Ser Definida Aqui O Leitor É Remetido Para Seção Outras Formas De Coerção Acima Oliver Se Confunde Ao Contraditoriamente Misturar As Definições De Coerção Como Violência Física E Como Recusa A Troca Como Já Vimos A Coerção Pode Ser Racionalmente Definida Apenas De Um Ou De Outro Modo Não Dos Dois Pois Assim A Definição É Contraditória Ademais Ele Confunde A Violência Física Interpessoal Com A Escassez Imposta Pelos Fatos Da Natureza Considerando-os Num Único Conceito Chamado Coerção Conclui Com A Afirmação Irremediavelmente Confusa De Que A Teoria Da Liberdade Contratual Supõe Uma Igualdade De Coerção Entre Os Contratantes De Fato Os Libertários Afirmam Que Não Há Coerção Nenhuma No Mercado O Absurdo Da Igualdade De Coerção Permite A Oliver Afirmar Que A Verdadeira Liberdade De Contrato Requer Ao Menos Uma Competição Genuína Imposta Pelo Estado O Argumento Da Liberdade Contratual Portanto Supõe O Leis Esfer E Também É Estritamente Derivado Do Postulado Da Liberdade Ao Contrário De Oliver Outros Postulados Éticos Não São Necessários Para Deduzir O Leis Esfera Desse Argumento O Problema Da Coerção É Totalmente Resolvido Quando A Violência É Substituída Pelo Termo Ainda Mais Ilusório Chamado Coerção Dessa Forma Qualquer Contrato É Livre E Consequentemente Válido Quando Há Ausência De Violência E A Ameaça De Ambas As Partes Oliver Faz Outros Poucos Ataques A Liberdade Jurídica Por Exemplo Empunha O Velho Lema De Que A Liberdade Jurídica Não Corresponde A Verdadeira Liberdade Ou Oportunidade Efetiva Novamente Recaindo Na Antiga Confusão Da Liberdade Com Poder Ou Abundância Em Uma Das Afirmações Mais Provocantes Afirma Que Os Homens Só Podem Desfrutar De Total Liberdade Jurídica Em Um Sistema Anárquico É Raro Para Alguém Identificar Um Sistema Conforme A Lei Como Anárquico Se Isso Fosse Anarquismo Então Muitos Libertários Abraçarão O Termo Letra C O Ataque A Renda Conforme Os Ganhos No Livre Mercado Todo Homem Recebe Pagamento Em Dinheiro A Medida Que Possa Vender Bens Ou Serviços Por Moeda A Renda De Cada Pessoa Irá Variar Conforme As Avaliações De Produtividade Livremente Escolhidas Em Um Mercado Ao Suprir Os Desejos Do Consumidor No Amplataque Ao Leis Sphere O Professor Oliver Além de Criticar As Doutrinas De Liberdade Natural E Liberdade Contratual Também Condenou Esse Princípio Ou O Que Chamou De Doutrina Da Renda Auferida Oliver Argumenta Que Já Os Trabalhadores Devem Utilizar O Capital E A Terra O Direito Tantos Bens De Capital E A Terra São Em Última Análise Redutíveis Ao Trabalho E Tempo Todos Bens De Capital Foram Construídos Por Fatores Originais Terra E Trabalho E A Terra Teve De Ser Descoberta Pelo Trabalho Humano E Levada A Produzir Pelo Trabalho Portanto Não Apenas O Trabalho Em Curso Mas Também O Trabalho Armazenado Ou Trabalho E Tempo Armazenados Obtém Riqueza Na Produção Corrente E Há Tanta Razão Para Que Os Proprietários Desses Recursos Obtenham Riqueza Agora Como Há Para Que Os Atuais Trabalhadores Ganhem Dinheiro Neste Momento O Direito Do Trabalho Passado Ganhar É Estabelecido Pelo Direito De Herança Que Deriva Imediatamente Do Direito De Procredade O Direito De Herdar Gerações Passadas De Conceder Tendo Em Mente Tais Considerações Gerais Podemos Nos Voltar Para Algumas Das Detalhadas Críticas De Oliver Primeiramente Afirma De Modo Incorreto O Princípio Básico Da Renda Aferida E Isso É Uma Fonte Contínua De Confusão Oliver O Enuncia Da Seguinte Maneira Um Homem Adquire O Direito A Renda Que Ele Mesmo Gera Incorreto Que Ele Mesmo Cria A Importância Da Distinção Logo Ficará Clara Um Homem Tem O Direito Ao Próprio Produto Ao Produto Da Própria Energia Que Imediatamente Torna-se Sua Propriedade Obtém O Ganho Em Dinheiro Ao Trocar Essa Propriedade Esse Produto Seu E A Energia De Seus Ancestrais Por Moeda Seus Bens E Serviços São Livremente Trocados No Que O Mercado Dá Aos Bens E Serviços Daquele Homem Muito Da Crítica Subsequente Deriva De Ignorar O Fato De Que Todos Os Recursos Complementares São Fundados No Trabalho Dos Indivíduos Ele Também Censura Publicamente A Ideia De Que Se Um Homem Faz Algo Isso Lhe Pertence Como Muito Simplista Pode Ser Simples Mas Não Deve Ser Um Termo Prejurativo Em Ciência Ao Contrário O Princípio Da Navalha De Ockham Nos Diz Que Quanto Mais Simples A Verdade Melhor O Critério Para Uma Afirmação Portanto É A Sua Verdade E A Simplicidade É Ceter Sparibus Uma Virtude A Questão É Que Quando O Homem Faz Alguma Coisa A Coisa Pertence A Ele Ou A Outra Pessoa A Quem Então Deverá Pertencer Ao Produtor Ou Alguém Que Roubou O Produto Do Produtor Talvez Isso Seja Uma Simples Escolha Mas Ainda Assim Uma Escolha Necessária Agora Como Podemos Dizer Que Uma Pessoa Fez Ou Não Alguma Coisa Oliver Afringe Se Consideravelmente Com Essa Questão E Critica Longamente A Teoria Da Produtividade Marginal Sem Contar Suas Objeções Falaciosas A Teoria Da Produtividade Marginal Não É De Todo Necessária Embora Ajude A Essa Discussão Ética O Critério A Ser Utilizado Para Determinar Quem Criou O Produto No Mercado E Quem Deverá Portanto Ganhar O Dinheiro É Realmente Muito Simples O Critério É Quem É Dono Do Produto A Gasta Sua Força Laborativa Trabalhando Em Uma Fábrica Esta Contribuição De Força Laborativa Para Incrementar A Produção É Comprada E Paga Pelo Dono Da Fábrica B A Possui A Força Laborativa Que É Comprada Por B Nesse Caso O Produto Criado Por A É Sua Força E O Uso É Pago Ou Comprado Por B B Paga Por Vários Fatores Para Trabalharem No Seu Capital E O Capital É Por Afim Transformado Em Outro Produto E Vendido A C O Produto Pertence A B E B O Troca Por Moeda A Moeda Que B Obtém A Mais E Acima Da Quantidade Que Teve De Pagar Pelos Outros Fatores De Produção Representa A Contribuição De B Para O Produto A Quantia Que O Capital Recebe Vai Para B Seu Proprietário E Etc Oliver Também Acredita Ao Aplicar Trabalho O Homem Cria A Matéria Assim Como Não Cria A Terra Em Vez Disso Toma Matéria Natural E A Transforma Numa Série De Processos Para Chegar A Bens Mais Úteis Espera Acrescentar Valor Ao Transformar A Matéria Dizer Isso É Fortalecer Em Vez De Enfraquecer A Teoria Da Renda Oferida Uma Vez Que Deveria Ficar Claro O Quanto De Valor É Acrescido Ao Produzir Bens Para Troca Que Pode Ser Determinado Apenas Pelas Compras Dos Clientes Que São Em Última Análise Os Consumidores Oliver Revela Sua Confusão Ao Afirmar Que A Teoria Da Renda Oferida Admite Que Os Valores Que Recebemos Em Troca São Iguais Em Importância Aos Que Criamos No Processo De Produção Esses Valores Adquirem Significado Somente Dos Valores Que Recebemos Em Troca Não Podemos Comparar Valores Recebidos E Criados Porque A Propriedade Criada Se Torna Mais Valiosa Apenas Na Medida Em Que É Comprada Em Troca Aqui Vemos Alguns Frutos Da Confusão Fundamental De Oliver Entre Criar Renda E Criar Um Produto As Pessoas Não Criam Renda Possa Ser Trocado Por Renda Por Ser Útil Aos Consumidores Oliver Aumenta A Confusão Ao Tomar A Seguir O Teorema Do Leis Sferde Que Todos Têm O Direito De Uma Escala De Valores Própria E De Agir Com Base Em Tal Escala Em Vez De Afirmar O Princípio Nesses Termos Oliver Introduz A Confusão Ao Chamar O Princípio De Organização Abordagem Ao Perguntar Como Os Valores Das Pessoas Podem Estar Em Pé Da Igualdade Quando O Poder De Compra De Uma Pessoa É Maior Que O De Outra E Etc O Leitor Não Terá Dificuldade Em Ver Aqui A Confusão Entre Igualdade De Liberdade E Igualdade De Abundância Outra Das Objeções Críticas De Oliver A Teoria De Renda Oferida É Supor Que Todos Os Valores Adquiridos Pela Compra E Venda Que Todos Os Bens São Bens De Mercado Isso É Um Absurdo E Nenhum Economista Responsável Jamais Admitiu Isso De Fato Ninguém Nega Que Há Bens Fora Do Mercado Não Comercializáveis Tais Como Amizade Amor E Religião E Que Muitos Homens Valorizam Muito Tais Bens Devem Constantemente Escolher Isso Não Causa Mínima Dificuldade Para O Livre Mercado Ou Para A Doutrina Da Renda Aferida De Fato Um Homem Ganha Dinheiro Em Troca De Seus Bens Comercializáveis O Que Poderia Ser Mais Razoável Um Homem Adquire Renda Por Vender Bens Comercializáveis No Mercado Logo Naturalmente O Dinheiro Aferido Será Determinado Pela Avaliação De Tais Bens Feita Pelos Compradores Como Na Verdade Ele Pode Adquirir Bens Comercializáveis Como Contrapartida De Sua Atividade Ou Oferta De Bens Fora Do Mercado E Por Que Ele Deveria Fazê-lo Por Que E Como Os Outros Serão Forçados A Pagarem Moeda Em Troca De Nada E Como O Governo Irá Determinar Quem Produziu Quais Bens Não Comercializáveis E Quais De Mercado Não São Satisfatórios Porque Não Cobrem A Produção Fora Do Mercado Deixa De Indicar Por Que Os Bens Não Comercializáveis Devem Ser Contados Nesse Plano Por Que Os Bens Não Comercializáveis Deveriam Pagar Pelos Bens Comercializáveis A Alegação De Oliver De Que Receitas Fora Do Mercado Dificilmente São Distribuídas De Moda Solucionar A Parte Não Comercializável Do Problema Não Faz Muito Sentido Que Diabo São Receitas Fora Do Mercado E Se Não São Prazeres Íntimos Derivados De Buscas Interiores Do Indivíduo Que Raios Podem Ser Se Oliver Sugere Que Seja Tirado Dinheiro De A Para Pagar B Então Está Sugerindo A A A Bem Comercializável E As Receitas São Então Bastantes Comercializáveis Mas Se Ele Não Está Sugerindo Isso Então Suas Observações São Muito Irrelevantes E Ele Não Pode Dizer Contra O Princípio Da Renda Oferida Além Disso Não Deveria Ser Deixado De Lado Que Todos No Mercado Que Desejarem Recompensar Auxílios Não Comercializáveis Com Moeda São Livres Para Fazê-lo Na Verdade Numa Sociedade Livre Tais Recompensas Seriam Efetuadas No Máximo Grau Livremente Desejado Vimos Que A Teoria Da Produtividade Marginal Não É Necessária Para Uma Solução Ética A Propriedade De Um Homem É Seu Produto E Será Vendida A Um Valor Estimado Pelos Consumidores Do Mercado O Mercado Resolve O Problema Da Estimação Do Valor E Melhor Do Que Faria Qualquer Agente Coercitivo Ou Economista Se Oliver Discorda Do Veredito Do Mercado Sobre O Valor Da Produtividade Marginal De Qualquer Fator Ele Está Convidado A Se Tornar Um Empreendedor E A Ganhar O Lucro Advindo Da Exposição A Tais Desajustes Os Problemas De Oliver São Pseudoproblemas Assim Pergunta Quando O Algodão De White É Trocado Pelo Trigo De Brown Qual É A Taxa De Oliver Oferece Várias Razões Falaciosas Para Rejeitar A Teoria Da Produção Marginal Uma Delas É Que A Imputação De Renda Não Significa Criação De Renda Porque Um Produto Marginal Do Trabalhador Pode Ser Alterado Simplesmente Pela Mudança Na Qualidade Ou Quantidade De Um Fator Complementar Ou Pela Variação No Número De Trabalhadores Competidores Mais Uma Vez A Confusão De Oliver Deriva Da Menção A Criação De Renda Em Vez Da Criação De Produto O Trabalhador Cria O Serviço Em Que Trabalha Esta É A Sua Propriedade Algo Seu Para Vender A Qualquer Mercado Que Desejar Ou Mesmo Não Vender Se Assim Preferir O Valor Estimado Do Serviço Depende Do Valor Marginal Do Produto Que É Claro Depende Parcialmente Da Competição E Do Número E Da Qualidade Dos Fatores Complementares Este De Fato Não Se Confunde Mas De Preferência É Parte Integral Da Teoria Da Produtividade Marginal Caso A Oferta De Capital Cooperacional Aumenta Os Serviços De Força Laborativa Se Tornam Mais Escassos Em Relação Aos Fatores Complementares Terra Capital E O Valor Marginal De Seu Produto E Renda Aumentam De Modo Semelhante Caso Existam Mais Trabalhadores Competindo Deve Haver Uma Tendência A Diminuir Produtividade Do Valor Marginal Descontado Do Trabalhador Embora Isso Deva Aumentar Por Conta Da Maior Abrangência Do Mercado Não Vem ao Caso Dizer Que Tudo Isso Não É Justo Porque A Produção Do Trabalhador Continua A Mesma O Caso É Que Para Os Consumidores Seu Valor Em Produção Varia De Acordo Com Esses Outros Fatores E Ele É Pago Segundo Tal Variação Oliver Também Emprega A Doutrina Popular Mas Falaciosa De Que Qualquer Senso Ético Com Relação A Teoria Da Produtividade Marginal Deve Se Basear Na Existência Da Pura Competição Mas Por que O Produto De Valor Marginal De Uma Economia Livremente Competitiva Deve Ser Menos Ético Do Que O Valor Do Produto Marginal Da Terra Do Nunca Da Pura Competição Oliver Adota A Doutrina De John Robson De Que Os Empreendedores Exploram Os Fatores E Colhem Um Ganho Especial Dessa Exploração Mas Ao Contrário Como Professor Edward H. Chamberlain Admitiu Ninguém Colhe Qualquer Exploração No Mundo Da Livre Competição Oliver Faz Várias Outras Críticas Interessantes Primeiro Defende Que A Produtividade Marginal Não Pode Ser Aplicada Dentro Das Corporações Porque Não Há Mercado Para Capital Da Empresa Após O Estabelecimento Inicial Da Companhia Por Isso Os Diretores Podem Controlar Os Acionistas Em Resposta Podemos Perguntar Como Os Diretores Podem Permanecer Nos Cargos Sem Representar Os Desejos Da Maioria Dos Acionistas O Mercado De Capitais É Contínuo Porque Os Valores Do Capital Estão Constantemente Mudando Na Bolsa De Valores Uma Queda Acentuada Nos Valores Das Ações Significa Grandes Perdas Para Os Segundo Afirma Que A Teoria Da Produtividade Marginal Não Pode Dar Conta Das Contribuições Irregulares Fixadas Para Todas As Rendas Pelos Serviços Fornecidos Pelo Estado Primeiramente A Teoria Da Produtividade Marginal Absolutamente Não Supõe Como Acredita Oliver Que Os Fatores São Infinitamente Divisíveis Quaisquer Irregularidades Podem Ser Resolvidas O Problema Do Estado Portanto Não Tem Nenhuma Relação Com Fatores Irregulares De Fato Todos Os Fatores São Mais Ou Menos Irregulares Ademais Oliver Reconhece Que Os Serviços Do Estado São Divisíveis Em Um Raro Lampejo De Discernimento Oliver Admite Que Pode Haver E Há Vários Graus De Serviços Policiais Militares E Monetários Por Exemplo Cunhagem De Moeda Mas Se Este Mas Se Este É O Caso Como Os Serviços Do Estado Diferem Uns Dos Outros A Diferença É Realmente Grande Mas Advém De Um Fato Diversas Vezes Reiterado De Que O Estado É Um Monopólio Compulsório Em Que O Pagamento É Separado Da Receita De Serviço Enquanto Tal Condição Existir Na Verdade Não Poderá Existir Nenhuma Medida Mercadológica De Sua Produtividade Marginal Mas Como Isso Pode Ser Um Argumento Contra O Livre Mercado Na Verdade Seria Precisamente O Livre Mercado Que Corrigiria Essa Condição A Crítica De Oliver Aqui Não É O Livre Mercado Mas A Esfera Estatizante De Uma Economia Mista De Mercado E Estado A Atribuição De Criação De Renda Feita Por Oliver A Sociedade Organizada É Muito Vaga Caso Pretenda Designar A Sociedade Está A Empregar Uma Expressão Sem Sentido É Exatamente O Processo Do Mercado Aquele Pelo Qual Uma Série De Indivíduos Livres Que Constituem A Sociedade Repartem A Renda Segunda Produtividade É Dupla Contagem Postular Uma Entidade Real Chamada Sociedade Fora Da Série De Indivíduos E Que Possui Ou Não A Merecida Quota Se Por Sociedade Organizada Pretende Indicar O Estado Então As Contribuições Ao Estado Foram Compulsórias E Por Isso Dificilmente Merecem Qualquer Paga Além Disso Como Mostramos Uma Vez Que O Estado Dos Impostos É Muito Maior Do Que Qualquer Suposta Contribuição Produtiva Do Estado Os Governantes Devem Dinheiro Ao Restante Da Sociedade E Não Vice Versa Terceiro Oliver Faz Uma Afirmação Muito Curiosa E Também Repetidamente O Faz Frank Knight De Que Uma Pessoa Na Verdade Não Merece Eticamente Colher Os Ganhos Da Própria Capacidade Singular Devo Confessar Que Não Vejo Qualquer Sentido Nesta Postura O Que Há De Mais Inerente No Indivíduo Mais Singular Mais Próprio Do Que A Capacidade Herdada Se Não Colher A Recompensa Disso Conjugada Com O Próprio Esforço De Onde Ele Deve Colher As Recompensas E Por Que Outra Pessoa Deve Colher As Recompensas Das Capacidades Singulares Dele Ora Em Suma Será Que Os Capazes Devem Ser Constantemente Penalizados E Os Incapazes Sempre Subsidiados A Atribuição De Oliver Dessa Capacidade A Uma Primeira Causa Para Sentido Somente Quando Alguém For Capaz De Descobrir A Primeira Causa E Pagar Lhe O Devido Quinhão Até Então Qualquer Tentativa De Redistribuir A Renda De A Para B Teria De Concluir Que B É A Primeira Causa 4 Oliver Confunde A Caridade Privada Voluntária E Doações Casadas Com Caridade Compulsória Ou Auxílios Assim Define Erroneamente A Renda A Doutrina Do Livre Mercado Ao Dizer Que Uma Pessoa Deve Sustentar A Si Mesma E A Seus Legítimos Dependentes Sem Pedir Favores Especiais Ou Sem Pedir Ajuda A Terceiros Enquanto Muitos Individualistas Aceitariam Essa Formulação A Verdadeira Doutrina Do Livre Mercado É De Que Nenhuma Pessoa Deve Coagir Outros Para Lhes Ajudar Isso Faz Total Diferença Seja Ajuda Dada Voluntariamente Ou Tirada A Força Como Um Corolário Oliver Confunde O Significado De Poder E Assevera Que Os Patrões Têm Poder Sobre Os Empregados E Portanto Devem Ser Responsáveis Pelo Bem Estar Destes Oliver Está Certo Quando Diz Que O Dono De Escravos Era Responsável Pela Subsistência Do Escravo Mas Parece Não Perceber Que Somente O Reestablecimento Da Escravidão Se Enquadraria No Seu Programa De Relações Trabalhistas Dizer Que Os Doentes Mentais E Os Órfãos São Incapazes Como Faz Oliver Leva A Confusão Entre Os Incapazes Protegidos Pela Sociedade E Os Incapazes Protegidos Pelo Estado As Duas Coisas São Completamente Diferentes Porque Não São A Mesma Instituição O Conceito De Incapazes Protegidas Pela Sociedade Reflete O Princípio Libertário De Que Os Indivíduos Privados E Os Grupos Voluntários Podem Se Oferecer Para Cuidar Daqueles Que Desejam Tais Cuidados Os Incapazes Protegidos Pelo Estado Ao Contrário São Aqueles A Cujo Cuidado Todos São Compelidos Por Meio De Violência A Estado Quer Gostem Ou Não A Conclusão De Oliver De Que Todo Adulto Normal Deve Ter Uma Oportunidade Justa De Se Sustentar E Na Ausência Dessa Oportunidade Deve Ser Sustentado Pelo Estado É Uma Mescla De Falácias Lógicas O Que É Uma Oportunidade Justa E Como Isso Pode Ser Definido Além Disso Em Comparação Com A Lei De Igual Liberdade Dispenser Ou Cumprida Para Todos Já Que Não Existe Uma Entidade Real Como Estado Qualquer Um Sustentado Pelo Estado Deve Ipso facto Ser Sustentado Por Outro Alguém Na Sociedade Por Essa Razão Nem Todos Podem Ser Sustentados Especialmente A Claro Caso Definamos Oportunidade Justa Como Ausência De Interferência Ou Penalização Coercetiva Da Capacidade De Uma Pessoa 5 Oliver Constata Que Renda Aferida Combinam Suas Doutrinas Com A Teoria Do Achado Não É Roubado Mas Não Encontra Aí Nenhum Princípio Subjacente E O Chama Simplesmente De Uma Regra Aceita Do Jogo Comercial Contudo Achado Não É Roubado Não Somente Se Baseia No Princípio É Igualmente Um Corolário De Postulados Ocultos De Um Regime De Liberdade Como Ou É A Propriedade De Quem Quer Que Pelos Próprios Esforços Confereu Lhe Um Uso Produtivo Esse É O Princípio Do Achado Não É Roubado Do Primeiro Usuário Primeiro Proprietário É A Única Teoria Consistente Com A Abolição Do Roubo Incluindo A Propriedade Do Governo De Modo Que O Dono De Todo O Recurso Útil É Sempre Uma Pessoa Que Não 1 A Ciência Econômica Natureza E Utilidade A Economia Nos Dá Leis Verdadeiras Do Tipo Se A Então B Então C E Etc Alguma Dessas Leis São Sempre Verdadeiras Isto É A Sempre Vigora A Lei Da Utilidade Marginal Decrescente Da Preferência Temporal E Etc Outras Requerem Que A Seja Considerado Verdade Antes Que As Consequências Possam Ser Afirmadas Na Prática A Pessoa Que Identifica As Leis Econômicas Na Prática E As Utiliza Para Explicar Fatos Econômicos Complexos Está Então Agindo Como Um Historiador Econômico Em vez De Agir Como Um Teórico Econômico É Um Historiador Quando Busca Uma Explicação Fortuita Para Fatos Passados É Um Prognosticador Quando Tenta Prever Fatos Futuros Em Deve Determinar Quando Qualquer Lei Particular Se Aplica A Cada Situação Determinada Além Disso As Leis São Necessariamente Qualitativas Em Vez De Quantitativas E Assim Quando O Prognosticador Tentar Fazer Previsões Quantitativas Irá Além Do Conhecimento Oferecido Pela Ciência Econômica Muitas Vezes Não É Percebido Que As Funções De Um Economista No Livre Mercado Diferem Nitidamente Das Do Economista No Mercado Obstruído O Que O Economista No Verdadeiro Livre Mercado Pode Fazer Pode Explicar O Funcionamento Da Economia De Mercado Uma Traifa Vital Especialmente Porque As Pessoas Sem Instrução Tendem A Ver A Economia De Mercado Como Um Caos Absoluto Mas Pouco Mais Pode Fazer Ao Contrário Das Pretensões De Muitos Economistas Ele É De Pouca Ajuda Ao Empreendedor Não Pode Prever Futuras Demandas De Consumo E Custos Futuros Tão Bem Quanto O Homem De Negócios Caso Pudesse Ele Seria O Empreendedor O Empreendedor Está Onde Está No Mercado Por Causa De Sua Capacidade Superior De Previsão As Prestações Dos Economistas E De Outros Criadores De Modelos De Que Podem Prever Com Precisão A Economia Sempre Se Fundamenta Numa Simples Mas Devastadora Pergunta Se Você Pode Prever Também Por Que Não O Faz Na Bolsa De Valores Onde Previsões Precisas Correm Tão Valiosas Recompensas Está Fora De Questão Repudiar Tal Pergunta Como Muitos Têm Feito Ao Chamá-la De Anti-intelectual Pois É Exatamente Este O Teste Acre Do Pretenso Oráculo Econômico Nos Anos Recentes Foram Desenvolvidas Novas Disciplinas Matemáticas Estatísticas Pesquisa Operacional E Programação Linear Que Afirmaram Ajudar O Empreendedor A Tomar Decisões Concretas Se Tais Alegações São Válidas Então Tais Disciplinas Não São Absolutamente Econômicas Mas Sim Um Tipo De Tecnologia De Gestão Felizmente As Pesquisas Operacionais Se Desenvolvem Numa Disciplina Francamente Separada Com Sociedade Profissional E Revista Acadêmica Próprias Esperamos Que Todos Os Outros Movimentos Façam O Mesmo O Economista Não É Um Tecnólogo De Negócios O papel Do Economista Numa Sociedade Livre Então É Puramente Educacional Mas Quando O Governo Ou Qualquer Outra Agência Que Utilize A Violência Intervém No Mercado A Utilidade Do Economista Expande O Motivo É Que Ninguém Sabe Por Exemplo Quais Serão As Demandas Futuras Do Consumidor Em Determinada Direção Aqui No Campo Do Livre Mercado O Economista Deve Dar Lugar Ao Empreendedor Prognosticador Mas As Ações Do Estado São Muito Diferentes Pois O Problema Agora É Exatamente O De Quais Serão As Consequências Dos Atos Governamentais Em Summa O Economista Pode Ser Capaz De Dizer Quais Serão Os Efeitos Do Aumento Da Demanda De Manteiga Mas Isso Tem Pouca Utilidade Prática Já Que O Empreendedor Está Interessado Em Primeiro Lugar Não Nessa Cadeia De Consequências Que Conhece Muito Bem Mas Se Tal Aumento Irá Acontecer Ou Não Para Uma Decisão Estatal Por Outro Lado O C É Exatamente O Que Os Cidadãos Devem Decidir Então Aí O Economista Com Conhecimento Das Várias Consequências Alternativas Adquire Iniciativa Própria Além Disso As Consequências De Um Ato Do Estado Por Ser Indireto São Muito Mais Difíceis De Analisar Do Que O Aumento Da Demanda Dos Consumidores Por Um Determinado Produto São Necessárias Cadeias De Raciocínio Praxeológico Mais Longas Em Especial Para As Necessidades Dos Tomadores De Decisão A Decisão Do Consumidor De Comprar Manteiga E A Do Empreendedor De Ingressar No Comércio De Manteiga Não Requerem Raciocínio Praxeológico Mas Em Vez Disso Uma Capacidade De Discernimento Dos Dados Concretos O Julgamento E A A Avaliação De Um Ato Estatal Por Exemplo Imposto De Renda No Entanto Requer Longas Cadeias De Raciocínio Praxeológico Por Dois Motivos Porque Os Dados Iniciais Lhes Foram Fornecidos E Porque As Consequências Devem Ser Analiticamente Averiguadas O Economista É Muito Mais Útil Como Economista Político Do Que Como Um Conselheiro De Negócios Ou Um Tecnólogo Em Uma Economia De Mercado Obstruído De Fato O Economista Muitas Vezes Se Torna Útil Para O Empreendedor Onde As Cadeias De Raciocínio Econômico Se Tornam Importantes Por Exemplo Ao Analisar Os Efeitos Da Expansão De Crédito Ou Do Imposto De Renda Em Muitos Casos Ao Difundir Tal Conhecimento Para O Mundo Exterior O Economista Político De Fato É Indispensável Para Qualquer Cidadão Que Estrutura Os Julgamentos Éticos Na Política A Ciência Econômica Nunca Pode Por Si Mesma Satisfazer Os Ditames Éticos Mas Pode Fornecer Leis Existenciais Que Não Devem Ser Ignoradas Por Quem Quer Que Esteja Concebendo Conclusões Éticas Assim Como Ninguém Pode Decidir Raciocinalmente Seu Produto X É Um Alimento Bom Ou Mal Até Que As Consequências No Corpo Humano Sejam Verificadas E Levadas Em Consideração 2 A Moralização Implícita O Fracasso Da Economia De Bem Estar Como Já Reiteramos A Economia Não Pode Por Si Mesma Instituir Juízos Éticos E Ela Pode E Deve Ser Desenvolvida De Um Modo White Free Livre De Juízos De Valor Neutro Isso É Verdade Caso Adotemos A Moderna Disjunção Entre Fato E Valor Ou Se Aderimos A Tradução Filosófica Clássica De Que Pode Existir Uma Ciência Da Ética Pois Mesmo Que Possa Existir A Ciência Econômica Não Deveria Por Si Instituí-la No No Entanto A Ciência Econômica Especialmente A Moderna Variante Do Bem-Estar Está Repleta De Regras Morais Implícitas Com As Afirmações Éticas Adhoc De Que Ou São Salientes Ou Sob Uma Elaborada Camuflagem Inserida No Sistema Dedutivo Em Outro Lugar Analisamos Muitas Destas Tentativas Por Exemplo A Antiga E Nova Economia De Bem-Estar Com A Função Social Do Bem-Estar São Exemplos Típicos Também Vimos O Absurdo Da Busca Por Tais Critérios De Tributação Justa Antes Que A Própria Justiça Da Tributação Tenha Sido Comprovada Outros Casos De Moralidade Legítima São A Doutrina De Que A Diferenciação Dos Produtos Prejudica O Consumidor Por Elevar Os Preços E Restringir A Produção Uma Doutrina Baseada Na Falsa Suposição De Que Os Consumidores Não Querem Tais Diferenças E Que As Curvas De Custo Permanecem A Mesma A Prova Espúria De Que Dada Carga Tributária Total O Imposto De Renda É Melhor Para Os Consumidores Do Que Os Impostos Sobre Consumo E A Mítica Distinção Entre Custo Social E Custo Privado Nem Os Economistas Podem Neutralidade Ética Ao Pronunciar Se Sobre Política Ou seja Levando Não Os Próprios Valores Mas O Da Comunidade Ou Aqueles Que Atribuem A Comunidade E Simplesmente Aconselhando A Demais A Como Alcançar Tais Fins Um Juízo Ético É Um Juízo Ético Não Importando Quem Ou Quantas Pessoas O Façam Isso Não Atenua O Economista Da Responsabilidade De Ter Feito Juízos Éticos Ao Plentear Que Os Tomou Emprestado De Outras Pessoas O Economista Que Demanda Medidas Igualitárias Porque O Povo Quer Mais Igualdade Não É Mais Um Economista No Sentido Estrito Abandonou A Neutralidade Ética E Não A Abandonará Um Pouco Mais Caso Exija Igualdade Simplesmente Porque Ele Assim O Quer Juízos De Valor Continuam Sendo Apenas Juízos De Valor Não Recebem Nenhuma Santificação Especial Em Virtude Do Número Dos Que A Ele Aderem Que Aderir Acritificamente A Todos Os Juízos Éticos Vigente É Participar Da Apologia A Favor Do Status Quo Não Estou De Modo Algum Depreciando Juízos De Valor Os Homens O Fazem E Devem Sempre Assim Proceder Mas Digo Que A Injeção De E Para Um Outro Campo O Domínio Da Ética Racional Ou Do Arbítrio Pessoal Dependendo Da Convicção Filosófica De Quem Os Receber O Economista É Claro É Um Técnico Que Explica As Consequências De Várias Ações No Entanto Não Pode Aconselhar A Ninguém O Melhor Caminho Para Chegar A Determinados Fins Sem Se Com Tais Fins Um Economista Contratado Por Um Empreendedor Implicitamente Se Compromete Com A Avaliação Ética De Aumentar O Lucro Daquele Empreendedor É Algo Bom Embora Como Vimos O Papel Do Economista Será Insignificante No Livre Mercado Um Economista Que Aconselha O Governo Sobre O Modo Mais Eficiente De Rapidamente Influenciar O Mercado Monetário Está Portanto Comprometendo Se Com O Desejo Do Governo De Manipular Tal Mercado O Economista Não Pode Funcionar Como Um Conselheiro Sem Comprometer-se Com O Desejo De Ver Realizadas Os Objetivos Dos Clientes O Economista Utilitarista Tenta Escapar Desse Dilema Político Ao Pressupor Que Os Objetivos De Todas As Pessoas São Na Verdade Os Mesmos Ou Ao Menos Em Última Análise Se Todos Os Fins F Tem Razão Em Dizer Que A É Uma Má Política Já Que Todos Valorizam A No Intuito De Alcançar F Assim Se Dois Grupos Discutem O Controle De Preços O Utilitarista Tende A Admitir Que As Consequências Comprovadas Do Controle De Preços Máximos Faltas Interrupções E Etc Irão Tornar A Política Má Do Ponto De Vista Dos Defensores Da Legislação No Entanto Os Defensores De Todo Jeito Podem Ser A Favor Do Controle De Preços Por Outros Motivos Por Amor Ao Poder Por Estarem Construindo Uma Máquina Política E Consequentemente A Patrocinando Pelo Desejo De Prejudicar As Massas E Etc Sem Dúvida É Excessivamente Otimista Supor Que Os Objetivos De Todas As Pessoas São Os Mesmos E Portanto O Atalho Utilitarista Para Conclusões Políticas Também É Inadequado 3 Ciência Econômica E Ética Social Se O Economista Acredita Que A Economia Deve Ser Vert Frey Será Que Isso Deixa Espaço Para Pronunciamento Significativo Sobre Questões De Políticas Públicas Superficialmente Pode Parecer Que Não Mas Todo Este Livro É Testemunha Do Contrário Brevemente O Pode Duas Coisas Primeiro Pode Entrar Numa Crítica Praxeológica Da Inconsistência E Falta De Sentido Dos Programas Éticos Como Tentamos Mostrar No Capítulo Precedente E Segundo Pode Explicar Analiticamente Toda A Miriade De Consequências Dos Diferentes Sistemas Políticos E Diferentes Métodos De Intervenção Estatal Na Primeira Tarefa Vimos Que Muitas Das Ilustres Críticas Éticas Do Governo São Inconsistentes Ou Não Fazem Sentido Ao Passo Que As Tentativas De Provar Os Mesmos Erros Em Relação Aos Fundamentos Éticos De Uma Sociedade Livre Já Foram Comprovadas Como Falácias No Último Papel O Economista Desempenha Uma Parte Enorme Pode Analisar As Consequências Do Livre Mercado E De Vários Sistemas De Trocas Obstruídas E Impedidas Uma Das Conclusões Dessa Análise É Que O Livre Mercado Total Maximiza A Utilidade Social Porque Todos Os Que Participam Do Mercado Beneficiam Se Dessa Participação Voluntária No Livre Mercado Todas As Pessoas Ganham De Fato O Ganho De Um É Precisamente A Consequência Da Realização Do Ganho De Outros Quando Uma Troca É Feita Por Coação Por Outro Lado Quando Criminosos Ou Estado Intervém Um Grupo Ganha A Custa De Outrem No Livre Mercado Todos Ganham De Acordo Com O Próprio Valor Produtivo Ao Satisfazer O Desejo Dos Consumidores Na Distribuição Estatal Todos Ganham Em Proporção Ao Quanto Podem Espoliar Dos Produtores O Mercado É Uma Relação Interpessoal De Paz E Harmonia O Estatismo É Uma Relação De Guerra E Conflito De Castas Não Somente Os Ganhos No Livre Mercado Devem Corresponder A Produtividade Mas A Liberdade Também Permite Um Mercado Cada Vez Mais Amplo Com Maior Divisão De Trabalho Investimento Para Satisfazer Desejos Futuros E Padrões De Vida Mais Elevados Além Disso O Mercado Permite O Artifício Engenhoso Do Cálculo Capitalista Um Cálculo Necessário Para A Alocação Eficiente E Produtiva Dos Fatores De Produção O Socialismo Não Pode Calcular E Assim Deve Mudar Para Uma Economia De Mercado Ou Reverter A Um Padrão De Vida Bárbaro Após Acabar Com O Que Puder Da Estrutura De Capital Preexistente E Toda A Propriedade Mista Do Governo Ou Interferência No Mercado Distorce A Alocação De Recursos E Introduz Ilhas De Caos Calculacional Na Economia A Taxação Do Estado E A Concessão De Privilégios Monopolísticos Que Assumem Muitas Formas Sutis Todas Obstruem Os Ajustes De Mercado E Rebaixam O Padrão Geral De Vida A Inflação Do Estado Não Somente Deve Prejudicar Metade Da População Em Benefício Da Outra Metade Mas Deve Também Levar Depressão Do Ciclo Econômico Ou Colapso Da Moeda Corrente Não Podemos Resumir Aqui Toda Análise Deste Livro Basta Dizer Em Acréscimo A Verdade Praxeológica Que Primeiro Em Um Regime De Liberdade Todos Ganham Ao Passo Que Segundo Sob O Estatismo Podemos Dizer Outra Coisa Que Alguns Ganham X A Custa De Outros Y Pois Em Todos Esses Casos X Não É Um Verdadeiro Ganhador As Consequências Indiretas No Longo Prazo Do Privilegio Estatal Redundará No Que Se Considerará A Desvantagem O Rebaixamento Dos Padrões De Vida O Consumo Do Capital E Etc O Ganho Da Exploração De X Em Suma É Claro E Óbvio Para Todos A Futura Perda No Entanto Pode Ser Entendida Somente Pelo Raciocínio Paraxológico Uma Das Funções Principais Do Economista É Tornar Claro Para Todos O X Em Potência Do Mundo Não Me Filharia Alguns Economistas Utilitaristas Em Dizer Que Isso Resolve A Questão E Que Já Que Todos Estamos De Acordo A Respeito Dos Fins Supremos X Será Obrigado A Mudar De Posição E A Apoiar A Sociedade Livre Certamente É Possível Que As Elevadas Preferências Temporais De X Ou Seu Amor Pelo Poder Ou Pela Extorsão O Levarão Ao Caminho Da Exploração Estatal Mesmo Ao Conhecer Todas As Consequências Em Suma O Homem Que Está Prestes A Extorquir Já Está Familiarizado Com As Consequências Diretas E Imediatas Quando A Praxologia O Informa Das Consequências No Longo Prazo Tal Informação Pode Muitas Vezes Fazê-lo Ponderar A Não Agir Mas Também Pode Não Ser O Bastante Para Fazê-lo Mudar A Variação Além Disso Alguns Podem Preferir Essas Consequências No Longo Prazo Assim O Diretor Da Departamento De Controle De Preços Que Ache Que Controle De Preços Máximos Levam A Escassez De Um Determinado Produto Pode Primeiro Dizer Que Tal Falta É Ruim E Se Demitir Segundo Dizer Que A Escassez É Ruim Mas Dar Mais Valor A Outras Considerações Por Exemplo Ao Amor Pelo Poder Ou A Elevada Preferência Temporal Ou Terceiro Acreditar Que A Escassez É Boa Seja Por Ódio Ao Próximo Ou Por Uma Ética Assética E Do Ponto De Vista Da Praxologia Qualquer Uma Das Posturas Podem Muito Ser Adotada Sem Oposição 4 O Princípio Do Mercado É O Princípio Hegemônico A Análise Praxeológica Dos Sistemas Políticos Econômicos Comparadas Pode Ser Totalmente Resumido Na Seguinte Tabela Algumas Consequências Do Princípio Do Mercado Liberdade Individual Benefício Mútuo Geral Utilidade Social Maximizada Harmonia Mútua Paz Domínio Do Homem Sobre A Natureza Maior Eficiência Na Satisfação Dos Desejos Do Consumidor Cálculo Econômico Incentivos Para Produção E Melhora Nos Padrões De Vida Algumas Consequências Do Princípio Hegemônico Coerção Exploração Benefício De Um Grupo A Custa De Outro Conflitos De Casta Guerra De Todos Contra Todos Guerra Domínio Do Homem Sobre O Homem Ruptura Da Satisfação Dos Desejos Caos Calculacional Destruição De Incentivos Consumo Do Capital E Piora Dos Padrões De Vida O Leitor Sem Dúvida Irá Perguntar Como Todos Vários Sistemas Podem Ser Reduzidos A Tal Esquema Simples De Duas Colunas Será Que Isso Não Distorce Enormemente A Rica Complexidade Dos Sistemas Políticos Ao Contrário Essa Dicotomia É Crucial Ninguém Contesta O Fato De Que Historicamente Os Sistemas Políticos Diferiram Em Grau Que Nunca Foram Exemplos Puros Do Princípio Do Mercado Ou Do Princípio Hegemônico Mas Tais Misturas Podem Ser Analisadas Somente Ao Dividi-los Nas Partes Que Os Compõem Nas Misturas Variadas De Dois Princípios Opostos Na Trocas A Livre Ou Voluntária E A Coercitiva Ou Hegemônica Não Há Outro Tipo De Relação Social Toda Vez Que Ocorre Um Único Ato De Troca Pacífico Livre O Princípio Do Mercado É Posto Em Funcionamento Toda Vez Que Um Homem Força Uma Troca Por Ameaça Da Violência O Princípio Hegemônico Foi Posto Em Funcionamento Todas As Variações Da Sociedade São Combinações Desses Dois Elementos Primários Assim Quanto Mais O Princípio Do Mercado Domina Em Uma Sociedade Maior Será Liberdade E Prosperidade Dessa Sociedade Quanto Mais Abundante O Princípio Hegemônico Maior Será O Âmbito Da Servidão E Da Pobreza Há Uma Outra Razão Que Mostra A Adequação Dessa Análise De Opostos É Uma Pecularidade Do Princípio Da Hegemonia Que Toda Intervenção Coercitiva Nas Questões Humanas Traga Maiores Problemas Que Exijam A Escolha O Repúdio Da Intervenção Inicial Ou O Acréscimo De Outra É Tal Característica Que Torna Qualquer Economia Mista Inerentemente Instável Tendendo Sempre Para Um Outro Polo A Liberdade Pura Ou Estatismo Total De Qualquer Modo Não Basta Responder Que O Mundo Sempre Esteve Na Via Média Então Por Que Preocupar Se A Questão É Que Nenhuma Zona Média Estável Por Conta Dos Problemas Autocriados As Próprias Contradições Internas Como Diria O Marxista E O Produto Desses Problemas Seria Empurrar A Sociedade Inexoravelmente Numa Ou Noutra Direção Os Problemas De Fato São Reconhecidos Por Todos Independentemente Do Sistema De Valor Ou Dos Meios Propostos Para Enfrentar A Situação O Que Acontece Se O Socialismo É Instituído A Estabilidade Não É Alcançada Seja Por Causa Da Pobreza Do Caos Calculacional E Etc Que O Socialismo Traz Consigo O Socialismo Deve Continuar Por Longo Tempo Se Como Num Primitivo Sistema De Castas As Pessoas Acreditarem Que O Sistema É Divinamente Ordenado Ou Caso Socialismo Parcial E Incompleto Em Um Ou Alguns Poucos Países Puderem Se Basear No Mercado Externo Para Fazer Os Própticos Cálculos Isso Quer Dizer Que A Genuína Economia De Livre Mercado É O Único Sistema Estável Praxologicamente Sim Psicologicamente A Questão É Posta Em Dúvida O Mercado Expresse A Maior Abundância Compatível Com O Domínio Do Homem Sobre A Natureza De Qualquer Época Mas Aqueles Que Se Sentem Atraídos Por Um Poder Superior Ou Que Desejam Estorquir Os Outros Assim Como Os Que Não Conseguem Entender A Estabilidade Praxeológica Do Livre Mercado Pode Muito Bem Colocar A Sociedade Novamente Na Em 1929 O Governo Começou A Manter Artificialmente O Preço De Alguns Produtos Agrícolas Acima Do Preço De Mercado Isso É Claro Gerou Excedentes De Tais Bens Que Não Foram Vendidos Superávit Agravado Pelo Fato Dos Fazendeiros Terem Mudado As Linhas De Produção Para Entrar No Então Garantido Campo Dos Preços Altos Assim O Consumidor Pagou De Quatro A Segunda Em Preços Mais Altos Pelos Produtos Agrícolas Uma Terceira Vez Pelos Excedentes Desperdiçadas E Uma Quarta Vez Ao Terem De Se Privar De Bens Que De De Ser Produzidos Por Falta De Subsídios A Tais Linhas De Produção Mas O Superávit Agrícola Foi Um Problema Reconhecido Como Tal Pelas Pessoas De Todos Os Tipos De Sistema De Valor O Que Fazer O Programa Agrícola Poderia Ter Sido Rejeitado Mas Tal Curso Dificilmente Seria Compatível Com As Doutrinas Estatizantes Que Em Primeiro Lugar Apoiaram O Programa Então O Próximo Passo Era Exigir Dos Fazendeiros Um Severo Controle Da Produção Dos Produtos Subsidiados Os Controles Tinham De Ser Instituídos Como Quotas Para Cada Fazenda Lançou A Produção Rural No Modelo Obsoleto O Sistema De Cota Amparou Os Fazendeiros Ineficientes E Algemou Os Eficientes Pagos De Fato Para Não Produzir Certo Bens E Ironicamente Estes Eram Os Que O Governo Considerava Como Produtos Essenciais Os Fazendeiros Naturalmente Migraram Para A Produção De Outros Bens Os Preços Mais Baixos Dos Produtos Não Subsidiados O Próximo Plano Novamente Uma Consequência Do Funcionamento Da Lógica Estatista Era Evitar As Embaraçosas Mudanças De Produção Pela Criação De Um Banco Da Terra Por Intermédio Do Qual O Governo Pagaria Ao Fazendeiro Para Garantir Que A Terra Permaneceria Totalmente Inativa Esta Política Privou Os Consumidores Até Mesmo Dos Substitutos Dos Produtos Agrícolas O Resultado Comunham No Tal Banco As Terras Inférteis E Cultivavam As Outras De Modo Mais Intensos Aumentando Enormemente A Produção Das Terras Melhores E Fazendo Continuar O Problema Do Excedente Mais Do Que Nunca A Principal Diferença Era Que Os Fazendeiros Então Recebiam Cheques Do Governo Para Não Produzir Nada A Lógica Cumulativa Da Intervenção É Demonstrada Em Aumenta A Pobreza E O Desemprego E Estimula Aos Beneficiários Que Multiplicam O Número De Filhos Intensificando Assim O Problema Que O Governo Busca Curar A Proibição De Narcóticos Aumenta Enormemente O Preço Da Mercadoria Levando Os Viciados Ao Crime Para Obter Dinheiro Não Há Necessidade De Multiplicarmos Os Exemplos Eles Podem Ser Encontrados Em Todas As Fases Da Intervenção Estatal O Ponto É Que O Livre Mercado Cria Uma Espécie De Ordem Natural De Modo Que Qualquer Ruptura Intervencionista Cria Não Só A Desordem Mas A Sociedade De Recisão Ou De Desordem Cumulativa Na Tentativa De Combatê-la Em Suma Pierre Joseph Prudon Sabiamente Escreveu Que A Liberdade É A Mãe E Não A Tais São As Leis Que A Praxeologia Apresenta A Raça Humana São O Conjunto Binário De Consequências As Obras Do Princípio De Mercado E Do Princípio Hegemônico O Primeiro Cultiva A Harmonia Liberdade Prosperidade E Ordem O Último Produz Conflito Coerção Pobreza E Caos Tais São As Consequências Que A Humanidade Deve Escolher Com Nesta Altura O Praxeologista Sai De Sena O Cidadão O Eticista Agora Deve Escolher De Acordo Com Conjunto De Valores Os Princípios Éticos Que Mais Preza Fim Da Leitura Espero Que Você Tenha Apreciado Por Favor Se Tiver Condições Faça Uma Contribuição Porque Aqui A Gente Não Depende De Impostos Para Continuar A Narração Afinal Não Existe Alboço Grátis Depende Do Contribuição Voluntária De Vocês Se Tiver Condições Claro Muito Obrigado Abraço Tchau